Boa-vindas a todos que estão aqui, que estamos acompanhando ao vivo, que estão lá fora também. Começa agora o segundo debate Mídia Max entre os candidatos ao governo de Mato Grosso do Sul nas eleições de 2018. Eu gostaria de chamar todos os candidatos aqui pela ordem que está aqui no palanque, começando por João Alfredo. Eu vou chamar todos na sequência então, convidando aqui, dando as boas-vindas ao palco, aos candidatos João Alfredo, Reinaldo Azambuja, Humberto Amaduce, Júnior Mocchi, Juiz Odilon e Marcelo Bluma, por favor. As posições foram sorteadas, bem-vindos. Vamos lá. Todos em suas devidas posições, devido ao sorteio, como vai? Tudo bem? Bem-vindo ao debate. E Marcelo Bluma. Como vai? Bom debate a todos. Vamos começar então. Este confronto democrático é um evento da rede Mídia Max de jornalismo e oferece para você, eleitor, mais uma oportunidade de conhecer as ideias e opiniões dos seis candidatos. Nós estamos ao vivo agora no portal do jornal Mídia Max, com transmissão simultânea no Facebook e no YouTube. Além disso, o debate é retransmitido pela rádio Difusora FM 101,9 de Campo Grande, pela rádio Caçula de Três Lagos e por mais de 20 emissoras FM do Grupo Feitosa. Na televisão, estamos ao vivo também pela TV Com, canal 4 da NET, na TV Educativa e na TV Bandeirantes, canal 13 da TV Aberta, canal 19 na NET e 413 na Sky. Temos ainda vários jornais locais replicando o nosso sinal em diversos municípios. O jornal Mídia Max se orgulha de, com todos estes parceiros, mais uma vez, formar a maior rede multimídia de veículos de comunicação da história de Mato Grosso do Sul. É o alcance, esse alcance é monitorado em tempo real, auditado pela CISCORPORA. Com os painéis eletrônicos em Campo Grande e Dourados e o maior conteúdo jornalístico regional da internet, são mais de 30 milhões de visualizações mensais. E o jornal impresso Mídia Max Diário atinge 60 mil leitores por dia no transporte coletivo de Campo Grande. Na internet, nas redes sociais, na TV, nas rádios e nas ruas, a rede Mídia Max de jornalismo faz parte da vida dos sul-matogrossenses há 19 anos. Vamos então ao primeiro bloco do debate. As regras deste debate foram todas definidas em consenso pelos candidatos Reinaldo Azambuja, do PSDB, Juiz Odilon, do PDT, Júnior Moc, do MDB, Humberto Amadusti, do PT, Marcelo Bluma, do PV e João Alfredo, do PSOL. Serão cinco blocos e o tempo de cada manifestação aparecerá para os candidatos na tela aqui em frente. Essa tela que agora está com a minha imagem vai ter o relógio com a contragem regressiva que cada candidato vai poder acompanhar. Conforme combinado, os microfones serão cortados e realmente eles vão ser cortados assim que o tempo se esgotar para ser justo com todo mundo. Pedimos aos candidatos que observem o cronômetro e se atentem ao limite. Há uma comissão jurídica nomeada pelo jornal Mídia Max para julgar os pedidos de direito de resposta que serão concedidos sempre no fim do bloco. Nessa primeira rodada, cada candidato tem três minutos para se apresentar. Pela ordem determinada por um sorteio que nós fizemos agora pouco aqui no palco, pouco antes do início, O primeiro candidato a se apresentar é Júnior Mocchi. Por favor. O relógio com a contagem de três minutos. Eu estou vendo o zero, mas não estou vendo o três aqui. Talvez um ajuste de tela, que a gente está vendo aqui só a contagem dos segundos e não dos minutos. Bom, se a gente vai... Podemos, às vezes, nesse formato, eu posso ir avisando os dados três. Tá bom, a gente vai recomeçar o relógio. Então, começamos com os três minutos e eu vou avisando como passar para o dois e para o um. Boa noite, Mato Grosso do Sul. Boa noite, amigos e amigas presentes, amigos e amigas que estão acessando o site Mídia Max. Boa noite aos candidatos. Agradeço mais uma vez ao site Mídia Max, à Rede Bandeirantes de Televisão, pela oportunidade desse debate, da gente poder apresentar nossas propostas e ideias em favor de Mato Grosso do Sul. Quero dizer aqui que este, para mim, é um momento de agradecimento. Agradecimento a Deus pelo dom da vida, agradecimento à minha família, aos meus filhos, agradecimento à minha equipe, agradecimento aos militantes, aqueles que, no dia a dia, levam o nosso nome até os lares de Mato Grosso do Sul, mas, de modo especial, agradecimento a todas as pessoas que, ao longo destes últimos 30 dias, têm nos recebido, têm nos recebido em seus lares, nos comércios, onde visitamos, acolhido as nossas propostas, estimulado a nossa participação. E, com isso, tenho que dizer da minha satisfação e alegria de ter sido, ao longo destes últimos 30 dias, o candidato que mais cresceu nas pesquisas de opinião pública, fruto de que todas as nossas participações, quer sejam em debates ou nos programas eleitorais de televisão, foram no sentido de apresentar propostas para governar Mato Grosso do Sul a partir de 2019, defender as nossas ideias e, acima de tudo, dizer o que queremos fazer e como faremos para fazer com que Mato Grosso do Sul seja ainda melhor e maior do que é hoje. Muito obrigado a todos por este carinho, muito obrigado a todos pelo acolhimento, muito obrigado a todos pela oportunidade da participação que têm tido nessa caminhada política. Se eu quiser ter mais um minuto ainda. É zero ali, realmente. Eu quero aqui, aproveitando esse um minuto, dizer que a nossa candidatura, além de ser propositiva, de defendermos as nossas propostas em todas as áreas de competência do poder público, ela tem uma finalidade, a finalidade realmente de vencermos as eleições, irmos para o segundo turno, mas, acima de tudo, de ser um governador do diálogo, de ser um governador do trabalho, de ser o governador das parcerias e, acima de tudo, o governador do resultado efetivo em favor da população de Mato Grosso do Sul. Por isso, peço a todos os sul-mato-grossenses que avaliem as nossas propostas, porque durante todo esse período o que fizemos foi isso, respeitando a todos, respeitando principalmente a população e apresentando e defendendo as nossas ideias. Muito obrigado. Nós estamos, para o retorno aqui no palco, a imagem está um pouco grande, então está cortando o final da contagem, talvez você em casa esteja vendo perfeitamente, a gente está vendo só os minutos. Então, aproveitar que o próximo candidato a se apresentar é o Humberto Amaduzzi, que está aqui do meu lado, eu vou então fazer sinal de dois e um minuto para facilitar, e até lá a gente vai ajustando isso. Então, por favor, candidato. Boa noite, boa noite a todos. Quero cumprimentar a direção do Mídia Max. Muito obrigado por oferecer, com certeza, ao povo do Estado do Mato Grosso do Sul esse importante momento. Momento aonde os eleitores, ao cidadão sul-mato-grossenses, possam conhecer melhor seus candidatos, possam conhecer melhor as vice-candidatas, como é o caso da nossa companheira Luciene, que lá de Três Lagoas, a nossa candidata a vice-governadora. Quero cumprimentar também a todos que nos acompanham, ao pessoal da internet, que com certeza está atento, nos acompanhando. Quero cumprimentar os candidatos aqui presentes, público presente a todos aqui, o meu boa noite a todos. É importante dizer que estamos chegando a mais um final de uma disputa eleitoral. Momento extremamente importante para o nosso país. Momento aonde passamos tempos difíceis. Com certeza, cabe a nós, defensores da democracia, estabelecer cada vez mais esse direito da gente estar defendendo a luta de muitos homens e muitas mulheres que tombaram aí para garantir esse momento democrático extremamente importante para a nossa nação e para o nosso país. Eu sou Humberto Amaduce. Eu fui prefeito da cidade por três mandatos da cidade de Mundo Novo. Na realidade, nós, do PT, governamos aquele município por quatro mandatos. Primeiro mandato, tivemos a infelicidade, o assassinato da nossa grande guerreira, nossa grande companheira, Dorselina de Oliveira Folador. Coube a mim, através do Partido dos Trabalhadores de Mundo Novo, continuar o trabalho e os desafios da companheira Dorselina. Quando nós governamos o primeiro mandato com Dorselina, eu tive a felicidade de ser convidado por ela para coordenar o orçamento participativo. confesso que a participação popular, que o espaço público democrático cada vez mais fortalecido nos encanta. É o debate, é a transparência, é a prestação de contas com o dinheiro público do cidadão. Nós iniciamos, aos poucos, na cidade de Mundo Novo, optamos por 70% de investimentos de uma receita do nosso município, que era importante começar. Quando nós queremos fazer alguma coisa, nós temos que começar. E esse desafio foi, com certeza, empunhado, essa bandeira, por todos os companheiros da nossa administração, e, com certeza, erramos bem menos. Essa avaliação que a gente tem, quando você democratiza o orçamento, quando você estabelece o diálogo com a sua sociedade, com certeza, você erra bem menos. Governamos muito com a participação popular. Foi através do orçamento participativo que geramos emprego, investimos em infraestrutura, educação de qualidade. Eu venho nessa caminhada. Estou muito feliz de estar aqui hoje, porque hoje eu tenho certeza de que a nossa decisão de colocar o nosso projeto em disputa, em debate, para a sociedade do Estado do Mato Grosso do Sul, resgata cada vez mais a vontade do nosso povo, da nossa militância, não só da militância petista. Muito obrigado. Obrigado, candidato. O próximo candidato, então, a se apresentar, que era três minutos para isso, é o candidato Marcelo Bluma. Por favor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Esse som aqui... Nós estamos ouvindo bem. Desde o primeiro... Está indo bem? Está indo bem? Sim, sim. Desde o primeiro eu estou brigando com ele aqui. Vamos voltar, então, por favor, os três minutos do candidato Marcelo Bluma, enquanto nós acertamos aqui o áudio. Desde o primeiro eu brigo com ele, Grilo. Está bom agora? Está bom? Todos ouvindo? Tudo certo? Está bom? Candidato, por favor. Não? Agora sim? Agora? Agora? Aos três minutos. Agora vai. Boa noite. Quero cumprimentar todos os presentes, os web telespectadores que acompanham esse debate, cumprimentar aqui todos os candidatos, também o MediaMax, com toda a sua equipe, que nos proporciona essa belíssima oportunidade, quero cumprimentar a minha companheira Luciane, de todas as horas que me acompanham aqui, e em seu nome estender o cumprimento a todas as mulheres, a minha vice, professora Ana Maria Bernadelli, muito obrigado pela companhia. E fazer um registro especial, eu sou abençoado, quero fazer um registro especial, cumprimentar a minha sogra, porque fez questão de vir hoje aqui, e não é fácil, não é fácil ver uma sogra que gosta tanto do sogro, do Gerro, como a dona Zilda. É uma alegria. Quero me apresentar para vocês, meu nome é Marcelo Bluma, eu sou corumbaense de nascimento, adotado por Campo Grande, vim para cá em 1979, queria ser engenheiro civil, e tive que deixar a minha querida Cidade Branca para vir fazer o vestibular aqui na Universidade Federal, e tive a alegria e a felicidade de cursar essa importante faculdade. da Universidade do Centro-Oeste, e desenvolver as minhas atividades como engenheiro civil. Penso que esse debate é mais uma oportunidade, uma grande oportunidade do eleitor sul-mato-grossense conhecer um pouco mais cada um dos candidatos, conhecer um pouco mais as suas propostas, aquilo que defende para Mato Grosso do Sul, e quero ter a oportunidade nessa noite de colocar aqui todas as propostas que a minha coligação, PV, Rede Sustentabilidade, PCdoB, que traçamos e que desejamos apresentar para o povo sul-mato-grossense. O momento da eleição é um momento onde nós podemos definir o nosso futuro, estabelecer aquilo que nós desejamos para a nossa sociedade, e é muito importante que o eleitor nesse momento analise com responsabilidade, com critérios, analise a história dos candidatos, analise a coerência dos candidatos, faça, analise as propostas também e faça o seu juízo, um juízo importante para a democracia. Obrigado, candidato. Então, agora o quarto candidato a se apresentar é João Alfredo, por favor. Boa noite a todos, boa noite telespectadores da Bandeirante e Mídia Max. Eu sou o candidato menos conhecido, já me apresentei no debate anterior e não custa apresentar, sempre é bom, afinal de contas eu tenho 14 segundos de horário eleitoral, menos do que o Enés. Eu sou de Ribas do Rio Pardo, sou advogado há quase 30 anos, sou especialista em direito público e direito empresarial pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, fui professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul por quatro anos, também da Uniderp por um ano, e me sinto apto para estar aqui disputando este cargo tão importante para o futuro do nosso Estado. Minha vice de Iná Freitas, da cidade de Terenos, líder na região, na agricultura familiar, daí porque a escolhemos na condição de mulher e também na condição de representar um setor muito importante da economia do nosso Estado, que é a agricultura familiar, o pequeno e o médio produtor rural. Agradeço de antemão minha pequena e grande equipe, afinal de contas nós não temos recursos do fundo eleitoral para colocar gente aí fora com bandeirinha. Mas, quero dizer ao eleitor, que essa é uma eleição emblemática, uma importante eleição dos últimos 20, 30 anos, e o eleitor precisa fazer essa reflexão. Nós tivemos alguns escândalos em nível nacional, desde o Mensalão, passando pela Lava Jato, Petrolão, aqui no Estado, a Lama Asfáltica, recentemente a Operação Vostok, e nós estamos na reta final. E essa reta final tem uma importância crucial no destino do nosso Estado, justamente porque nós condenamos tudo o que aconteceu dentro desses últimos anos. nós, nas redes sociais, criticamos todos os governos e sempre fizemos aquela palavra, é preciso renovar, é preciso oxigenar os candidatos, tendo em vista que as eleições sempre aparecem os mesmos partidos. Houve, inclusive, um ex-presidente que se dizia inocente e que hoje está preso. Houve, inclusive, um ex-governador do Estado que se dizia inocente e que continua preso até hoje. E, recentemente, nós tivemos a prisão de 14 pessoas nesta Operação Vostok. E, curiosamente, está aí a briga das pesquisas, que o eleitor não entende. Obrigado, candidato. Obrigado. Quem se apresenta agora é o candidato juiz Odilon. Só explicando, candidato, eu, quando der dois minutos e um minuto, eu venho aqui à sua frente para o senhor poder monitorar melhor o tempo. Ok? Ana, eu estou tudo com o nome. Mas é, nós temos os segundos. Não dá para entender bem, não. Então, eu quero cumprimentar, dar uma boa noite a todos e cumprimentar a todos que me assistem, cumprimentar os nobres candidatos, agradecer ao MediaMax e agradecer também aqui a presença das autoridades e agradecer a presença da minha esposa, Maria Divina, com quem sou casado há quase meio século, embora não seja muito velho. E agradeço a gentileza dela e agradeço... Aqui é um momento em que há uma divisão de tempo, uma divisão com igualdade. Na televisão, eu volto a repetir, a propaganda é feita com desigualdade. A legislação eleitoral protege, digamos assim, aquela pessoa que tem mais condições, ou que já está com um partido grande, tem diversos membros e, portanto, diversos deputados e, portanto, tem um tempo muito maior. E aqui nós temos a igualdade de condições. Mas eu gostaria de... Volto aqui com a intenção de apresentar, de resumir o meu projeto. E volto com calma, mas volto com indignação ao mesmo tempo. A indignação que carreguei durante toda a minha vida é a indignação contra a corrupção. Já foi dito aqui, referido aqui, sobre diversas operações policiais. E, recentemente, o Estado de Mato Grosso do Sul foi visto no espelho do cenário nacional de maneira muito vergonhosa. Cada tostão que se rouba neste país pode representar ou representa, sim, uma lágrima que desce pelo rosto de uma mãe, pela fome de uma criança. A corrupção mata, mata de fome, mata de maneira insidiosa e de maneira cruel. Pretendemos fazer um governo com diálogo, mas um governo com criatividade, um governo com honestidade, baseado na lisura. Pretendemos, sim, visar e construir a dignidade do ser humano. E, para se construir a dignidade do ser humano, nós temos que colocar em prática diversos mecanismos. O primeiro mecanismo é exatamente o enfrentamento da corrupção, que desmoraliza, que traz o descrédito, que prejudica a imagem do Estado. E há outros mecanismos que nós falaremos sobre eles durante o correr desses debates. Direitos sociais. Não se edifica a dignidade humana sem a garantia dos direitos sociais. Trabalho, Mato Grosso do Sul, 118 mil desempregados. Mato Grosso do Sul, faltando 86 mil residências. Agradeço. Obrigado, candidato Júlio Zodilon. E agora, o candidato Reinaldo Azambuja, lembrando que, assim como fiz com os outros candidatos, eu vou orientar em relação aos minutos. Por favor, seus três minutos. Cumprimentar você, Eduardo, cumprimentar o MediaMax, aos parceiros que divulgam esse debate importante. Um debate aqui em que nós vamos debater ideias, propostas, aquilo que cada um vai colocar como suas prioridades para governar Mato Grosso do Sul. Fico muito contente de estar aqui com a minha esposa, a Fátima, minha família, estar aqui os colegas, os membros da nossa coligação, o nosso vício, o Murilo, a todos aqueles que nos acompanham. E dizer, principalmente, do momento importante do país. O enfrentamento da crise, as medidas importantes que nós tomamos nesses três anos e nove meses para colocar, através das reformas, o Estado como um Estado adimplente, um Estado cumpridor das suas obrigações, reforma administrativa, reforma fiscal, teto de gastos aos poderes, reforma previdenciária, que diferencia Mato Grosso do Sul hoje da maioria dos Estados brasileiros. Estados hoje, 20, sucumbiram à crise. E nós conseguimos, com políticas públicas, avançar em aquilo que melhora a vida das pessoas. É muito importante as medidas tomadas, é muito importante, principalmente, que nada é feito com mágica, com varinha mágica, porque na administração pública você precisa tomar atitudes e responsabilidade. E é muito importante também o debate que foi tratado por alguns candidatos. aqui nós temos que tratar o tema, assim, corrupção. Banir a corrupção é obrigação de todo homem público, e principalmente com a transparência. E em todas as instâncias, principalmente também no poder judiciário, que aqui ninguém é juiz, aqui todo mundo é candidato. E nós temos que realmente enfrentar isso, principalmente quando você tem denúncias de pessoas que sumiu o dinheiro da sala de um juiz, que se prega como dono da moral, e não explica, principalmente, à sociedade do Mato Grosso do Sul, o porquê que está sendo investigado também. E cabe a todos nós prestarmos contas. Isso é obrigação de qualquer homem público na sua vida. Porque dinheiro não some. Como que o dinheiro some de dentro de uma sala, de um cofre da sala de uma pessoa? Que está sendo denunciada por um primo, que foi nomeado por 20 anos por essa pessoa. Então, os esclarecimentos precisam estar a todos os níveis. Eu não tenho nada a esconder na minha vida. Vamos tratar os assuntos aqui de corrupção? Vamos. Com a clareza agora, condenar precocemente uma pessoa, se ao menos dá direito de defesa ou contraditório, eu acho que isso não deve ser feito. E nós estamos aqui para debater. Quiser debater corrupção? Vamos debater corrupção. Quiser debater propostas? Vamos debater propostas. Porque o que vale é principalmente o trabalho que nós realizamos e que coloca hoje Mato Grosso do Sul como um dos estados hoje em maior desenvolvimento do país. Segundo em geração de emprego, maior renda do trabalhador. E eu fico muito contente de ter essa oportunidade e espero que a gente debata propostas aqui essa noite. Muito obrigado, candidatos. Com estas apresentações, nós encerramos este primeiro bloco. Teremos um rápido intervalo para quem nos acompanha pelas redes de TV e emissoras de rádio. Lembrando que na internet continuamos com as imagens de bastidores aqui em Tempo Réu. No Clube Indaiá, acontece o maior festival de rock do estado. Banda no Rock. Serão dois dias de muito rock com dez bandas regionais e seis atrações nacionais. Escalene, Matanza, Noturnal, Project 46, Dead Fish e Raimundos. Complicado e perfeitinha. Adquira já seu ingresso no Tabasco Burger. Banca do Jaime ou pelo site Simpla.com barra Pântano Rock Festival. Não fique de fora. Festival Pântano Rock, vinte e nove e trinta no Clube Indaiá. Cerveja, hambúrguer e muito rock and roll. Eu quero rock! Apoio Cultural. TVE Cultura. Pega bem em todo lugar. O Festival das Artes Plásticas de Campo Grande está de volta. Para você, artista plástico, expor e concorrer a muitos prêmios. Atenção, as inscrições vão até o dia vinte e sete. Totalmente grátis. Segundo Festival de Artes Plásticas de Campo Grande. Atenção, as inscrições vão até o dia vinte e sete. Atenção, as inscrições vão até o dia vinte e sete. O Festival das Artes Plásticas de Campo Grande está de volta. Para você, artista plástico, expor e concorrer a muitos prêmios. Atenção, as inscrições vão até o dia vinte e sete. Totalmente grátis. Segundo Festival de Artes Plásticas de Campo Grande. Dias vinte e nove e trinta de setembro no Clube Indaiá. Acontece o maior festival de rock do estado. Pântano Rock. Serão dois dias de muito rock com dez bandas regionais e seis atrações nacionais. Escalene, Matanza, Noturnal, Project 46, Dead Fish e Raimundos. Complicado e perfeitinha. Adquira já seu ingresso no Tabasco Burger. Banca do Jaime ou pelo site simpla.com barra Pântano Rock Festival. Não fique de fora. Festival Pântano Rock. Vinte e nove e trinta no Clube Indaiá. Cerveja, hambúrguer e muito rock and roll. Eu quero é rock. Apoio Cultural. TVE Cultura. Pega bem em todo lugar. Em Campo Grande, Coatis, Capivaras enfeitam os parques e o nosso dia a dia. E muitas vezes acabam atravessando as ruas da cidade. Por isso nasceu o projeto Coapivara, para reduzir os atropelamentos e mortes desses animais. E também proteger as pessoas que transitam nos veículos. Você pode ajudar. Ao ver o animal silvestre no meio da rua, envia uma foto e a localização para o Coap Zap. 9-8478-2014. Colabore. Uma iniciativa do Ministério Público de Mato Grosso do Sul. Segundo o debate de Mídia Max entre os candidatos ao governo de Mato Grosso do Sul. Estou aqui embaralhando os nomes para a gente sortear daqui a pouquinho. Nesta rodada, cada candidato fará uma pergunta para outro candidato sorteado na hora. A ordem de quem pergunta foi definida em sorteio que nós realizamos pouco antes. As perguntas serão sobre temas que foram definidos em comum acordo entre os candidatos e serão sorteados agora. Cada pergunta deve ter 45 segundos. Cada resposta, dois minutos. E as réplicas e tréplicas, mais 45 segundos. Lembrando que o áudio será cortado assim que o tempo for atingido. E lembrando também que esses temas se restringem a este bloco especificamente. Caso nós tenhamos problema com o tempo, segundo dá para ver bem, 45 segundos. Caso nós tenhamos problema com o tempo da pergunta, eu vou avisar quando estiver faltando um minuto. E quando estiver faltando 15 segundos, é razoável? 15 segundos é bom tempo? Para o encerramento? Tempo de resposta, dois minutos? Eu aviso um minuto e 15 segundos. Ok? Isso até, já estamos consertando, mas até a gente acertar isso, acho que esse é o melhor modo. Vocês preferem que eu avise pelo microfone ou que eu faça gesto? Qual outra que é mais? Gesto, então? Então eu vou avisar um minuto e vou avisar aos 15 segundos, tá bom? Então vamos começar. A primeira pergunta. O primeiro candidato a perguntar é Júnior Mock, que vai perguntar para Humberto Amaduzzi. E o tema da pergunta? Emprego. Candidato Amaduzzi, o desemprego é um problema sério hoje que aflige o país, de modo especial o Mato Grosso do Sul. No seu programa de governo, quais são as propostas efetivas que o senhor tem para solucionar esse problema, para gerar empregos para a nossa população, mas, acima de tudo, para aqueles que mais precisam? O seu tempo vai começar. Ok, agora, dois minutos. Candidato Mock, no nosso governo, com certeza, nós vamos implementar programas emergenciais. Até porque essa crise que atravessa o nosso país, o nosso estado do Mato Grosso do Sul, não é diferente. São mais de 100 mil trabalhadoras e trabalhadores que estão aí no desemprego. Nós queremos, com certeza, repetir as ações de sucesso do nosso companheiro Zeca do PT, quando foi governador do estado. Fazer com que o estado realmente esteja presente em todos os segmentos, dando apoio e incentivo fiscal para as grandes empresas. Mas não é o suficiente. Isso apoia e incentivo fiscal com muita transparência. para acompanhar essa questão da geração de emprego. E outra linha importante que nós queremos trabalhar para a geração de emprego é o cooperativismo, o associativismo do campo e da cidade, da economia solidária, onde a gente possa estar gerando emprego, onde a gente possa estar investindo nas agroindústrias, pequenas agroindústrias da área rural também, que é extremamente importante. Um outro setor e outro segmento extremamente importante para nós é o da construção civil. É o da construção civil, nós temos que estar invertendo essa lógica e fazendo com que esse setor também possa estar recebendo apoio e incentivo para a construção de habitação, construção de estradas, fazer com que a nossa área rural, os nossos assentamentos também tenham acesso a estradas. Muitas vezes a gente visita muito os assentamentos, as aldeias indígenas, nós percebemos que o pequeno produtor tem dificuldade de trazer a sua produção, trazer aquilo que ele produz para estar vendendo na cidade. Fazer com que a energia elétrica, a internet, se consolide realmente na área rural e as pessoas possam estar recebendo esse suporte e esse apoio por parte do governo do Estado. Ou seja, o comércio, a nossa avaliação, pequeno e médio empresário, serão as nossas prioridades, porque são grandes geradores de emprego. Eu quero dizer, candidato, que nós temos uma proposta clara de trocar impostos por emprego. E essa proposta significa que, na medida em que o Estado discute as desonerações e que são importantes para várias atividades e segmentos, elas terão, por obrigação, a adesão das empresas e, nesta adesão, o compromisso da geração de postos de trabalho em favor da nossa gente. Eu tenho dito que nós temos cerca de 8 bilhões de inscritos em dívida ativa, a grande parte se constitui em multa, porque a multa do Estado é pesada, até 150% do valor do débito tributário. E nós vamos fazer proporcionalmente o refis vinculado à geração de postos de trabalho. Além da clareza desses programas, candidato, é importante ressaltar que o MDB e o PSDB façam com que saiam esses programas do papel. Nós, do Partido dos Trabalhadores, geramos mais de 20 milhões de empregos nesse país com Lula e Dilma. E com o nosso futuro presidente da República, o companheiro Haddad, nós não temos dúvida nenhuma que vamos retomar essa questão do desenvolvimento. O Zéca do PT gerou mais de 70 mil empregos quando foi governador do Estado do Mato Grosso do Sul. Ou seja, o Partido dos Trabalhadores, com os seus projetos e as suas propostas, não fica somente no papel. Nós agimos, nós trabalhamos e, com certeza, os governos participativos, o governo democrático do Partido dos Trabalhadores, respeita o cidadão e a cidadã e gera muito emprego para o nosso povo. Candidato Amadou, se o senhor mesmo for fazer a próxima pergunta, para o candidato Reinaldo Azambuja. E a pergunta vai ser sobre desenvolvimento econômico. Quando se fala em desenvolvimento econômico, se fala em geração de empregos também. Nós estamos percorrendo o Estado do Mato Grosso do Sul, estamos andando muito. O Estado é enorme, é grande, e nós sentimos aí uma ausência muito grande por parte do governo do Estado em todas as ações, seja na saúde, seja na educação, seja na geração de emprego. Quais são, efetivamente, candidato, a proposta para o próximo período aí que o candidato quer governar o Estado do Mato Grosso do Sul? Candidato, dois minutos para a sua resposta. Eu vou lhe avisar quando estivermos na metade dela. Obrigado. Olha, Humberto, falando sobre empregos, nós vimos que recentemente saiu publicado o número dos empregos a nível Brasil e Mato Grosso do Sul é o segundo Estado em geração positiva de emprego do Brasil. E isso é feito principalmente com as políticas que nós implementamos aqui, de trocar tributos por emprego. Nós abrimos mão, normatizamos toda a parte de incentivos fiscais, nós igualamos as cadeias produtivas e nós temos o Estado hoje, foi publicado recentemente, que Mato Grosso do Sul, nesse ano especificamente de 2018, nós crescemos em relação ao ano passado, 173% a geração positiva de um emprego. E isso mostra que é uma política que tem dado certo. Nós recebemos o maior quantitativo financeiro praticamente de todos os estados brasileiros. Foram quase 40 bilhões dividido em muitas regiões para principalmente agregar valor à matéria-prima produzida aqui no nosso Estado. Isso feito com uma política de oportunidades. O Mato Grosso do Sul, você acompanhou, foi o estado onde mais cresceu a renda do trabalhador. Enquanto 22 estados caiu a renda do trabalhador, nós fomos o primeiro, crescemos 8% nos últimos três anos, os anos da crise e os anos da recessão. E, principalmente, implementamos aqui uma política industrial que ampliou a oferta de vagas. Nós somos o segundo, nesse mês agora o Caged publicou, Ministério do Trabalho, nós batemos o recorde dos últimos seis anos em geração positiva de um emprego, que mostra que a nossa política de desenvolvimento está dando certo, está gerando oportunidades, cresceu a renda do trabalhador e ampliou, principalmente, as ofertas de vagas em todos os segmentos. Nós temos uma empregabilidade que pega em todas as cadeias produtivas. Acho que isso foi feito, principalmente, com a responsabilidade que nós tratamos aos incentivos fiscais aqui no Mato Grosso do Sul. 45 segundos para a sua réplica. Candidato, são mais de 100 mil trabalhadoras e trabalhadoras desempregados. Os grandes municípios que nós estamos caminhando são muitas portas que estão fechando. Ou seja, o governo do Estado não está desenvolvendo, não está dialogando. No nosso governo, nós queremos conversar com as associações comerciais. Nós queremos conversar com os pequenos e médios empreendedores. Nós queremos criar uma política discutida, democratizando o orçamento, conversando com essas pessoas que trabalham, que geram riqueza, que geram renda. E, com certeza, sair o mais rápido possível dessa situação e dessa dificuldade que o Estado do Mato Grosso do Sul está atravessando. Nós, do Partido dos Trabalhadores, com muita firmeza, já provamos isso, que é possível, com certeza, contrapor essa situação difícil que nós estamos vivendo no momento no Estado do Mato Grosso do Sul. Olha, Humberto, vocês do Partido dos Trabalhadores empurraram o Brasil na maior crise da sua história. Foram três anos fruto de uma política equivocada que vocês implementaram no país. E nós aqui tivemos que, nesse momento da crise, implementar uma política diferente da de vocês. O Estado cresceu. Muitas vezes vocês não querem enxergar, mas, se você olhar, nós somos o segundo Estado em geração positiva. Nós somos a segunda menor taxa de desocupação. Ainda de um patamar que era pior do que quando nós assumimos, nós implementamos uma política desenvolvimentista, geração de oportunidades. E é por isso que Mato Grosso do Sul vem crescendo as oportunidades de emprego nos 79 municípios. Agora o candidato Marcelo Bluma vai fazer uma pergunta para... Gostaria de pedir a patéia que não se manifestasse, por favor, durante o debate. O candidato Marcelo Bluma vai fazer uma pergunta para o candidato João Alfredo. E o tema? Segurança Pública? Candidato João Alfredo. Não é possível. Não é possível. Agora está funcionando. Candidato João Alfredo. Nós vemos hoje um cenário muito preocupante no Estado de Mato Grosso do Sul, que diz respeito à segurança pública e especificamente que diz respeito à custódia de presos nas delegacias. Eu queria que o senhor apresentasse para todos nós a sua visão de como enfrentar o problema da segurança pública de uma maneira geral e também especificamente com relação a essa questão. Agora sou eu. Para concluir minha fala anterior, só queria terminar assim. Eleitor, nós não podemos ter bandidos de estimação. Lembre-se disso. Por favor. Nós temos, Bluma, 1.517 quilômetros de fronteira, sendo 1.000 quilômetros com o Rio Paraguai, 500 e poucos quilômetros com fronteira seca. São 13 municípios fronteiriços. Nós temos um problema muito sério na fronteira, que gera outras situações nos corredores. Hoje se falava, antigamente se falava narcotraficante, agora é narco-cigarreiro, esse neologismo que foi criado recentemente. Nós precisamos ter uma ação integrada na fronteira. Mas nós precisamos também, como eu já disse, seja através do DOF, que está sucateado, seja através do Comando Militar do Oeste, seja através da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, dentre várias outras. Nós precisamos ter policiais nos municípios. São 5 mil policiais no Estado. Nós temos quase 9 mil vagas. Faltam policiais no município. O orçamento para o combate ao narcotráfico no Estado, de acordo com o Diário Oficial, é de R$ 500. R$ 500 você tem, eu tenho. Nós temos mais dinheiro do que o Estado para combater o narcotráfico, que representa 42% dos detidos em nossas cadeias públicas. Então, é vergonhoso o que o Estado está fazendo. Eu, como já disse no debate anterior, eu não moro nesse Estado. Eu não moro nesse país, nesse país da Alice e do País das Maravilhas. É um absurdo o que está acontecendo em nosso Estado. Está se contando uma mentira, como naquela propaganda do ministro, propaganda de Hitler. Se fala uma mentira várias vezes para que as pessoas, então, o tenham como verdade. Isso é o que está acontecendo em nosso Estado. Eu quero, acrescentando, João, dizer que, com relação à segurança pública, quero investir em monitoramento e também no fortalecimento da inteligência das polícias, para que a gente possa, de fato, combater o crime, estar à frente do crime. E implantar tecnologias. Por exemplo, as tornozeleiras poderiam dar uma folga nas delegacias, evidentemente, porque muita gente que está lá poderia estar sendo monitorada por tornozeleira. Então, penso que incorporar tecnologia na segurança pública é fundamental, nesse momento, em Mato Grosso do Sul. Bluma, hoje tem mais smartphone que celular. Hoje você pede um táxi no celular, você pede comida no celular. Essa interação Estado-comunidade é muito fácil. Basta criar aplicativos para esse fim. Só que há um jogo de empurra. A União diz, o Estado cuida. O Estado diz, isso é competência da União. Não há vontade política para que nós possamos extinguir, combater, com tolerância zero, a segurança pública em nosso Estado. É vergonhoso as verbas orçamentárias destinadas para essa finalidade. Vergonhoso. Candidato João Alfredo, é o senhor mesmo que faz a próxima pergunta para o candidato Marcelo Bluma. E o tema é saúde. Marcelo, candidato Marcelo, nós temos visto obras eleitoreiras no Estado, como acontece em Três Lagoas, como acontece em Dourados, que tivemos lá recentemente. Obras que apareceram no último ano, onde, ao longo dos outros três anos, esqueceu-se a saúde, como até hoje. Essa é a grande reclamação da dona de casa. A saúde está um caos. Será que não se está enxergando isso? Ou nós estamos morando no Estado errado? Dois minutos. Eu penso que investir na regionalização da saúde no nosso Estado é fundamental, fundamental. E farei isso no governo, porque nós precisamos desafogar a capital, fazendo uma série de atendimentos que são possíveis e devem ser feitos nas regiões, impedindo que venha para cá. Eu tenho defendido também, João, criar um grande polo de tecnologia de informática em Mato Grosso do Sul, porque nós estamos ficando para trás no quesito mais importante no mundo hoje, que é tecnologia. Os meninos lá da Califórnia fizeram Uber lá, numa cidade pequena, e ganham dinheiro no Brasil, como a turma do Facebook também, do Instagram e de uma série de outros aplicativos. Nós precisamos, inclusive, investir na saúde, no atendimento da saúde, com essas plataformas. Nós precisamos colocar Mato Grosso do Sul para frente. O binômio boi e soja é importante. Eu sou fã do agronegócio. Agora, só o agronegócio não resolve. Nós vamos ficar para trás e, se tiver uma mudança climática lá na frente, acabou o nosso negócio. Então, criar um polo de tecnologia, de sistemas de informação, de informática aqui, e aplicar isso na saúde, de forma, por exemplo, que o cidadão possa agendar a sua consulta pelo smartphone e possa acompanhar, inclusive, a fila pelo smartphone. Por que é que ele precisa chegar lá duas da manhã para ficar esperando uma vez dele? Por que é que nós não podemos ter um sistema que faça isso, uma plataforma que faça isso? Nós precisamos avançar. Nós precisamos avançar. Eu quero enfrentar uma parte grande dos problemas da saúde com tecnologia. E, para isso, é importante unir as universidades aqui e construir um grande polo de tecnologia de informática em Mato Grosso do Sul, como muitos outros estados estão fazendo no Brasil. 45 segundos para a sua época. Nós, dos 79 municípios, praticamente 70 são inferiores a 50 mil habitantes. Ao invés de gastar rios de dinheiro em obras nababescas, nós precisamos ter centros cirúrgicos de excelência nos pequenos e médios municípios. Isso custa, em média, um milhão de reais. Nós precisamos ter aparelhos de hemodiálise no pequeno e médio município do Estado. Para evitar esse desconforto do hemofílico, o que a gente percebe isso constantemente, através daquilo que o MOC diz muito, a ambulância terapia. Esta é a prática da saúde do nosso Estado. Comprometendo o quê? Comprometendo as grandes cidades. Temos que investir, é no município. Não fazer o que está se fazendo. Nessa linha, e concordo plenamente contigo, nós precisamos integrar, e aí o papel do governo do Estado, muitos municípios têm gestão plena, mas fazer o planejamento da saúde como um todo. Porque o governo do Estado que tem a visão geral, a visão do todo. Então, quero investir também no planejamento, na atividade de planejamento para enfrentar a maioria dos problemas da saúde, junto, evidentemente, com os municípios. Investir firmemente na regionalização e investir no avanço tecnológico para resolver o problema do cidadão no seu atendimento de saúde. Candidato do juízo Odilon, sua pergunta? Não. Perguntar para ele mesmo não dá. Vai ser para o candidato Júnior Mocchi e o tema Habitação. O senhor tem 45 segundos para a pergunta. Eu faço a pergunta? Sim. Bom, Júnior Mocchi. O Mato Grosso do Sul, já citei aqui, tem 118 mil pessoas desempregadas. Isto é, 118 mil famílias passando necessidade, sem dignidade, logicamente. Quem não tem o que comer, não tem dignidade, não tem autoestima. O que o senhor fará, se for governador, para solucionar esse problema do desemprego no nosso Estado? Bom, eu entendo que a pergunta era relacionada à habitação. Então, a minha resposta em relação a esse quesito é que a habitação, além de você ofertar como governo um lar digno para o cidadão, ela representa, na verdade, o lar, a constituição e a representação da família, ela também, no momento da construção, é aquela que gera mais emprego. A indústria da construção civil é a que, primeiramente, ela sofre o problema relacionado à crise, mas ela também é a primeira que faz e representa a aceleração do crescimento de um Estado e de um país. Então, a habitação é prioridade. É preciso traçar não um plano de governo para quatro anos, é preciso traçar um plano de Estado para habitação em que você persiga, zerar o déficit habitacional em Mato Grosso do Sul. E isso só é possível se nós tivermos o envolvimento do governo federal, porque as habitações, os programas habitacionais, normalmente, eles são tripartites, o governo federal, o governo estadual e os municípios. E nós possamos, através de um diagnóstico preciso em cada um dos municípios, em especial para a população de mais baixa renda, que não tem acesso ao mercado de trabalho, que não tem renda comprovada, que nós tenhamos programas habitacionais para poder, num prazo de 10 a 15 anos, zerar. A nossa proposta é, em quatro anos, conseguir realizar e construir, pelo menos, 30 mil unidades habitacionais. É uma meta ousada, mas é uma meta possível de ser cumprida. Ela, contudo, não zera ainda o déficit habitacional do Estado. Mas nós temos que traçar um plano estratégico de Estado para que, a partir do início dessa programação, ela não se conclua apenas com um governo. Candidato Júlio Dodilon, o senhor tem 45 segundos para a sua réplica. Entendi mal com o desemprego, mas o desemprego, ele está ligado, sim, à habitação. O desemprego, a habitação é um direito social que o Estado, por previsão constitucional, tem que garantir. Garantir a habitação às pessoas. Já se disse aqui que Mato Grosso do Sul tem um déficit habitacional muito grande, em relação, principalmente, à sua população. E a parceria tem que haver parceria, o Estado tem que ter parceria com os municípios, o Estado tem que fazer parceria com a União Federal e o Estado tem que fazer parceria também e contar com os mutirões dos próprios interessados em habitação. Eu quero apenas dizer que, quando fui prefeito de Coxim, e se olharem o relatório geral da Caixa Econômica Federal no ano de 2000, vão constatar lá que a grande parceria que a Caixa fez com os municípios do Brasil foi com o município de Coxim. Nós conseguimos construir, nos nossos mandatos, mais de 800 unidades habitacionais nos mais diversos programas disponibilizados naquela época pelo governo federal, através da Caixa Econômica Federal. E vamos fazer o mesmo. O governo do MDB, nos oito anos, entre obras iniciadas e entregues e obras, ainda em fase de conclusão, mas com recurso em caixa, construiu mais de 63 mil unidades habitacionais. Candidato Reinaldo Azambuja, o senhor vai fazer a pergunta para o candidato juiz Odilon. E o tema? Obras. Juiz Odilon, nós tivemos, nesses três anos e nove meses, depois de feita a reestruturação do Estado, presença nos 79 municípios com investimentos e com obras de cunho municipal. Construímos uma parceria independente de coloração partidária e levamos o Estado presente nos 79 municípios com obras importantes. Gostaria de perguntar, caso eleito, como você vai conduzir as demandas municipais que as prefeituras têm e não têm recursos suficientes? Será um governo que vai permanecer essa parceria, ajudando a transformação em cada um dos municípios do Estado. O candidato tem dois minutos para responder. Nós estamos falando, então, de infraestrutura. Nós temos que fazer exatamente aquilo que o governo atual não fez. O governo atual veio se acordar já no quarto ano do seu tempo, exatamente por ser um ano eleitoral. Nós vamos construir os hospitais que não foram feitos. O hospital de Dourados ficou na promessa. O hospital regional de Campo Grande, ele ficou na promessa também, que seria aumentado e não houve isto. O hospital de Três Lagoas apenas ficou na primeira laje. O hospital de Cuxim também não foi implementado. Então, nós temos que implementar isto. Agora, pergunta-se, onde se vai achar dinheiro para isto? É evidente que tem um orçamento. O orçamento de 15 bilhões de reais é muito dinheiro. Afastando-se a corrupção e desestimulando-se o grande sonegador, nós vamos ter muito dinheiro para isso. Quando eu falo em grande sonegador, eu não falo em sacoleiro, eu não falo em feirante. Mato Grosso do Sul é um estado que sonega muito. Dentro do Brasil, que tem uma sonegação de 450 bilhões de reais. Então, nós vamos fazer parceria. O governo do estado, ele tem que atuar em parceria com os municípios. O governo do estado, sem os municípios, é apenas uma ficção jurídica. É uma armação jurídica. Temos, sim, que fazer parceria com os municípios. Os municípios têm lá o seu orçamento, o estado tem o seu orçamento e é grande. E, além disso, tem os repasses também. Tem emendas constitucionais, tem emendas parlamentares e tem os repasses também feitos pela União. De modo que nós vamos fazer tudo aquilo que o governo do perguntante não conseguiu fazer. 45 segundos. Olha, eu acho que você não conhece a realidade do Mato Grosso do Sul. Primeiro que nos hospitais nós fizemos a maior regionalização da história. Entregamos o Hospital do Trauma, que tinha iniciado há 21 anos atrás. 3 da Goa vai ser entregue no final do ano. Dourados nós estamos erguendo. Coxim, reestruturamos, hemodiálise e atendimento. Ponta Porã e Nova Andradina. E o mais importante, é um governo parceiro dos municípios. Quem já foi prefeito sabe que não era assim. E hoje nós conseguimos superar a crise, economizar e o governo está presente nas 79 cidades. Muitas vezes você não quer enxergar, mas se você percorrer e caminhar as 79 cidades, tem obras do governo do Estado apoiando os municípios do Mato Grosso do Sul. 45 segundos para a sua tréplica, por favor. Conheço todos os municípios do Estado. Antes de pensar em ser político, eu já conhecia todos os municípios do Estado. Trabalho aqui há 40, aproximadamente há 45 anos. Então, conheço todos os municípios do Estado. Em Corumbá, por exemplo, a Santa Casa, a maternidade de Corumbá, muitas pessoas, muitas mulheres vão ter crianças fora, ter filhos fora de Corumbá, exatamente pela situação caótica da maternidade de Corumbá. E por lá mesmo se registram esses filhos, e de modo que até diminui a população, ou deixa de crescer a população de Corumbá. E esse tipo de exemplo existe em vários e vários municípios. Obrigado a todos os candidatos. Encerramos assim o segundo bloco. E vamos para o intervalo rápido nas TVs e nas rádios. Enquanto isso, quem está com a gente pela internet e nas redes sociais vai agora dar uma olhada na plateia. Microfone agora. Agora estamos todos com o microfone. Ok. Estamos de volta com o debate Mídia Max entre os candidatos ao governo de Mato Grosso do Sul. Estamos ao vivo também para os ouvintes da FM 101,9, Rádio Difusora, de Campo Grande, da Rádio Caçula, de Três Lagos, e mais 20 emissoras do Grupo Feitosa. Antes de começar este próximo bloco, eu queria pedir a todos aqui presentes que, por favor, não se manifestem com tanto entusiasmo a ideia. Nós acompanhamos os debates, mas sem manifestação da plateia. Peço a gentileza de todos para a gente poder seguir em frente. Neste bloco, cada candidato vai escolher para quem faz a pergunta e também o assunto. Então vamos começar. Pela sequência sorteada anteriormente, quem pergunta é o candidato Júnior Mocchi, que vai fazer a pergunta para o candidato juiz Odilon. Por favor. Juiz Odilon, candidato a governador. Quero lhe fazer uma pergunta sobre saúde pública ainda. A Controladoria Geral da União, em publicação do dia 24 de nove, pelo jornal Correio do Estado, revela que a espera para uma consulta no SUS tem demorado até sete anos em Mato Grosso do Sul. Há três semanas atrás, eu em Dourados, um dos jornais de maior circulação em Dourados, o Diário MS, também traz uma matéria de capa. MPE encontra cenário de guerra no Hospital da Vida. Fui adorar, a Corumbá, neste final de semana. Os médicos estão de greve nas cirurgias eletivas por falta de recebimento. Há atraso nas unidades regionais de saúde por parte do governo do Estado. Como é que o senhor pretende, de forma clara, as propostas para melhorar a saúde pública de Mato Grosso do Sul? A saúde pública, ela é de responsabilidade da União Federal, dos estados, de cada estado e dos municípios também, conjuntamente. O Estado de Mato Grosso do Sul, a exemplo dos outros, ele é o responsável, na sua base territorial, pela coordenação da saúde pública. A primeira coisa que tem que fazer é cuidar do sistema básico de saúde, porque você cuidando do sistema básico de saúde, o Estado cuidando do sistema básico de saúde, logicamente, em parceria com a União Federal e com os municípios também. Nós vamos evitar que aconteça a doença, a enfermidade, e nós vamos evitar também que o município e que o Estado gastem. A superlotação nos hospitais do Estado todo, e principalmente de Campo Grande, que recebe muita gente do interior, essa superlotação decorre muito exatamente da falta de cuidado com o sistema básico de saúde. Então, nós vamos implementar. É um trabalho conjunto, trabalho conjunto entre o Estado e os municípios e a União Federal. Pelo visto, não tem sido dado atenção a esse trabalho. Nós temos que interiorizar também a saúde. Interiorizar a saúde não é levar o médico para o interior. Interiorizar a saúde é levar toda a medicina para o interior. Levar hospitais, levar os laboratórios e assim por diante. Eu tenho um exemplo aqui de Ponta Porão, por exemplo. Em 2014, o governo do Estado investiu R$ 3 milhões em 2015. Houve um investimento lá de mais de R$ 20 milhões do governo atual. Todavia, no dia seguinte, ou ao mesmo tempo, o governo atual transferiu a administração para a iniciativa privada. Isso não pode ser. Eu quero só fazer uma correção aqui, pedindo já desculpas. Eu sortei aqui o nome do candidato para quem o senhor ia fazer a pergunta. Mas estão me dizendo aqui que, neste bloco, na verdade, pela ordem já escolhida previamente, o candidato escolhe para quem vai fazer a pergunta. É isso? Há um limite de duas perguntas para cada candidato. Então, eu vou conceder de novo o direito de pergunta. O senhor pode escolher, então, o candidato, para quem o senhor pode perguntar. Eu faço, então, um questionamento ao candidato Reinaldo. Nós tivemos as informações, através do principal jornal de circulação em Campo Grande, com referência à Controladoria Geral da União, que revelou que uma consulta no SUS demora até sete anos. O Diário MS, que é o jornal um dos maiores de circulação em Dourados, também traz uma manchete de capo, o MPE encontra cenário de guerra no Hospital da Vida. Em Corumbá, os médicos estão lá, neste momento, de greve, principalmente em relação às cirurgias eletivas, por falta de recebimento. constatamos os hospitais regionais, também estão tendo problema com relação aos recebimentos, estão tendo dificuldades, e, com isso, nós estamos superlotando os hospitais de Campo Grande, em especial a Santa Casa, cujo presidente está aqui. Reinaldo Zambuja, então, dois minutos. Nesses últimos anos, Júnior, e você sabe que a saúde é tripartite, é município, Estado e governo federal. E nós fomos o governo, dos últimos anos, que mais investiu em estruturar a regionalização da saúde. Lá mesmo, em Coxim, sua cidade, as pessoas saíam de lá e vinham para cá para fazer hemodiálise, para fazer uma tomografia, para fazer uma cirurgia eletiva. E nós implantamos lá um serviço de hemodiálise, mesmo contra o Ministério da Saúde, que preconizava não montar lá, devido ao tamanho da população. Mas nós enfrentamos isso e colocamos lá hoje um serviço de hemodiálise. Fizemos em Coxim, tomógrafo, colocamos as cirurgias eletivas, e você sabe que, praticamente, nós zeramos, na região norte, as cirurgias ortopédicas, daquela região toda, com o serviço que nós implantamos ali. Isso tem sido feito em todas as regiões do Estado. O problema da consulta, a atenção básica, ela é feita pelo município. A consulta, o posto de saúde, é atendimento municipal. O Estado entra na média e na alta complexidade. E tem ajudado muito a estruturação dos hospitais pequenos, dos municípios do interior. O Hospital da Vida, que você citou, não tinha leito de UTI. Nós colocamos 20 leitos de UTI no Hospital da Vida, lá em Dourados. Nós implantamos ali tomógrafo, raio-x digital, arco cirúrgico e tantos outros equipamentos para estruturar e apoiar os municípios. Agora, quando é gestão plena, a administração é feita pelo município. E o Estado se sujeita à discussão. Nós temos avançado, não conseguimos ainda implementar todas as entregas dos hospitais, mas o Hospital do Trauma, o Hospital do Câncer, aqui em Campo Grande, diminuiu muito a vinda de pacientes do interior para a capital. Se você olhar o número de atendimentos na Santa Casa, 86% são de pacientes aqui de Campo Grande. Mais uma vez. O portátil está aí, por gentileza, com o microfone. Aqui existe uma justiça, não é só o senhor. Alô, por favor. Candidato Reinaldo, andando pelo Estado, constato efetivamente que a regionalização, infelizmente, ainda não saiu do papel. Nós precisamos, nesse processo de regionalização, fazê-lo através dos consórcios intermunicipais, onde o Estado aporte recurso per capita para os habitantes, proporcionar os habitantes de cada região. Os municípios sejam parceiros na contrapartida da população que tem. Nós temos que interiorizar efetivamente as cirurgias de média complexidade, fazendo com que nós acabemos com a prática da ambulância-terapia. Complicou, manda para Campo Grande. E as sedes de macro, mais ainda, estão apenas no papel. Só Campo Grande e Dourados, de forma muito precária, tem funcionado. 45 segundos. Tanto que a regionalização saiu do papel que os moradores da sua cidade, que você pediu durante oito anos no governo anterior e não conseguiu implantar hemodiálise, e hoje, no nosso governo, nós implantamos para evitar o sofrimento daquelas pessoas. Lá da região norte, em Coxim, tudo vinha para Campo Grande. E quem colocou hemodiálise lá? O nosso governo. Isso é a regionalização, mesmo enfrentando o Ministério da Saúde. Quando nós colocamos tomógrafo, e você sabe que a região norte não tinha tomógrafo, tudo vinha para onde? Campo Grande. Isso é a regionalização, candidato. Então, não deu para fazer tudo ainda, mas que muito foi feito, e um dos exemplos foi na cidade onde você foi prefeito, que durante oito anos vocês não conseguiram colocar esses serviços e nós colocamos. Ok, muito obrigado. Quem vai fazer a pergunta agora é o candidato Humberto Amaducio. O senhor pode escolher para qual candidato e qual o tema da sua pergunta. O candidato Odilon. Pois não, e o tema? Política pública para as mulheres. Candidato, o senhor fala muito na segurança pública, o senhor fala muito na questão da fronteira, o senhor fala muito no... Enfim, com relação à corrupção, o senhor fica muito indignado com muita coisa. Qual é a proposta que o senhor vai fazer para diminuir esse quadro de violência contra as mulheres no estado do Mato Grosso do Sul, que com certeza é um índice muito alto e que incomoda com certeza o povo do estado do Mato Grosso do Sul. Qual a sua proposta, candidato? Em primeiro lugar, o Mato Grosso do Sul é o estado campeão em estupro. Quando se fala em estupro, se fala em mulheres. Então, em relação à sua população, o Mato Grosso do Sul é o campeão nacional. É evidentemente que nós temos que melhorar as delegacias e aumentar a quantidade de delegacias que defendem, que protegem as mulheres ou que investigam as ocorrências em relação às mulheres. Agora, o que tem que haver efetivamente e que traz um resultado duradouro é exatamente a gente pugnar pela independência da mulher. Vamos profissionalizar, vamos profissionalizar as mulheres e vamos combater toda a violência doméstica contra as mulheres, que é muito grande aqui em nosso estado. A Constituição Federal, ela garante prioridade, proteção materno-infantil, isto é, a mulher a partir da concepção e a criança também. A Organização Mundial de Saúde já repetiu, já disse algumas vezes que o Brasil é o quarto pior país do mundo em proteção materno-infantil. Se a gente não protege, se Mato Grosso do Sul não protege a maternidade, não protege a infância, qual é a sociedade que Mato Grosso do Sul está edificando para o nosso futuro? Nós temos, sim, que proteger as pessoas. A profissionalização, estudo para as mulheres, isto é fundamental. A sua independência econômica, gente, as mulheres são iguais ao Zona Constituição, garante os mesmos direitos e nós vamos primar e fazer tudo durante o nosso governo para a proteção das mulheres. Para a proteção da família, o fortalecimento da família, a mulher forma também o esteio da família. Candidato, no meu governo, o nosso programa de governo, na realidade, é o único que se compromete efetivamente a combater essa questão da violência contra a mulher. Nós vamos criar a Secretaria das Mulheres. Nós vamos intensificar o apoio aos programas que já existem, como é o caso da Casa da Mulher Brasileira, política implantada pelo nosso governo, o governo federal, Dilma Lula e pelo governo Zeca do PT. Nós também queremos estar efetivando cada vez mais as delegacias especializadas 24 horas, além, obviamente, da independência da mulher, além também de combater aquela violência, porque a mulher, quando ela leva o seu filho nos postos de saúde e não tem atendimento, é uma violência que ela está sofrendo. Quando as mulheres estão sem a sua independência, é uma violência grande que é causada por elas. Ou seja, o nosso governo, nós temos políticas claras realmente para esse combate. 45 segundos. O senhor, então, concorda plenamente com as propostas que eu faço. Depois que eu fiz uma radiografia bem rápida, então, há essa concordância. E nós temos também, logicamente, que cuidar da saúde das mulheres. Eu tentei, tentei, de todas as formas aqui, cedendo uma casa, quando eu fui juiz federal, e chamei o prefeito e a sua esposa no meu gabinete para se criar um local onde se atendesse apenas as mulheres com AIDS, que a incidência de AIDS é muito grande aqui no Estado. Infelizmente, o prefeito da época não teve essa disposição e essa consideração. E ficou a proposta como não feita. Candidato Marcelo Bluma, sua vez de escolher o candidato e fazer a pergunta. Seu microfone funciona ou não? Não, não sei. Vou mandar um e-mail para a empresa futura, que coisa do nosso áudio aqui. Eu quero perguntar ao candidato Júnior Mock. Candidato Júnior Mock, nesse bloco nós estamos debatendo muito a saúde. E eu gostaria que o senhor explicasse para nós, como presidente da Assembleia, sobre a assistência à saúde prestada aos deputados da Assembleia Legislativa, que reembolsa as despesas do deputado, do cônjuge e dos seus dependentes legais. Gostaria que o senhor explicasse para todos nós como que o cidadão que paga os seus impostos todos os dias sofre no SUS e assiste a esses privilégios na Assembleia Legislativa. Primeiro, candidato Marcelo Bluma, infelizmente o senhor está totalmente desatualizado. Pega os atos da Assembleia Legislativa, o senhor vai ver que depois que eu assumir a presidência, nós alteramos isso. E hoje, o que o deputado tem direito do auxílio-saúde, é o mesmo que pratica o Ministério Público e as outras instituições, que é até 20% da sua remuneração, o auxílio-saúde a cada um dos deputados. Houve uma alteração disso. E esses 20% pode ser gasto com ele ou com seus dependentes legalmente, aqueles que são legais e estão declarados na sua declaração de imposto de renda. Apenas para seu conhecimento, antes de o senhor fazer uma pergunta, sem conhecer o fato. E para falar em saúde, eu volto aqui ao tema, porque a saúde hoje, sem sombra de dúvida, é o que mais é demandado em função dessa situação momentânea que nós estamos vivendo. O candidato Reinaldo falou, e é verdade, a hemodiálise era uma solicitação antiga, ansiada pela população de coxinha, entretanto, foi implantada, foi implantada, e hoje o pagamento dela, apenas o pagamento da União, tem uma defasagem, está contratualizado, e o Estado nunca pagou a diferença. A gente tem que estar lá cobrando direto. Hoje os hospitais regionais estão em atraso, e a gente tem que correr atrás para tentar receber um mês, para receber o outro. Assim é essa a realidade. Infelizmente, para quem está andando, para quem está constatando, a gente não pode fechar os olhos a essa realidade que o Estado está vivendo. Nós precisamos realmente ter um sistema e uma gestão na área de saúde, que regionalize, mas que a regionalização não fique no papel, que a gente encontre mecanismos, principalmente através dos consórcios intermunicipais, que o Estado coloque recursos, per capita por habitantes, e os municípios também coloquem, e a gente possa interiorizar as especialidades e a resolutividade em saúde pública. Moque, dizer que tem um teto de 20% da remuneração não resolve nada. Eu, por exemplo, como cidadão, gostaria de ter um plano de saúde assim. Isso é uma festa, um privilégio, um privilégio que precisa acabar. E se o Ministério Público recebe também, tem que acabar. Ora, por que é que eu fui vereador 12 anos, sabe qual era o nosso plano de saúde? Nenhum, nenhum. Sempre tive que pagar o meu. Por que é que uma casa de leis tem que pagar uma regalia dessa para os seus membros? Mesmo que seja 20%, quanto ganha um deputado estadual? 30? Nós estamos falando de 6 mil. 5 mil reais. É. Isso é o quê? No mês? Eu duvido que seja no ano. Por exemplo, se você disser para mim... Sua trépe, por favor. Portanto, eu quero dizer, Vossa Excelência, que você tem duas opções. Ou o plano de saúde, assim como tem os servidores, que hoje todos os nossos servidores são da Cassem, são associados à Cassem. Eu, por exemplo, não utilizo, porque eu tenho a Unimed já há mais de 30 anos. Aqueles que têm plano de saúde, utilizam o plano de saúde. Os que não têm, têm uma ajuda. E isso foi definido, porque é o mesmo regramento utilizado pelas instituições e por outros poderes. Então, eu quero apenas dizer, o senhor fez uma pergunta direcionada, uma pergunta para tentar me constranger, mas isso não vai acontecer. Nós tomamos as decisões lá, coletivas, colegiadas, e foi assim que nós alteramos para poder definir claramente o que nós vamos gastar e o que nós temos de previsão de gastos em auxílio e tratamento de saúde. Candidato João Alfredo, sua vez de escolher um candidato e um tema. Qual é o candidato que eu posso perguntar? Por enquanto, qualquer um. Qualquer um? Eu quero perguntar ao candidato Azambuja. Segundo o ministro Félix Fischer, 40 milhões de reais passaram pela sua conta de forma típica e 12 milhões de reais passaram na conta de seu filho. Quebraram seu sigilo bancário na Operação Vostok e envolveu a prisão de 14 pessoas ligadas ao senhor. Eu gostaria de saber do senhor o que o senhor entende por ética pública e moralidade administrativa. Primeiro que você, como advogado, devia conhecer mais o que é um processo. Quem disse isso não foi o Félix Fischer. Quem disse isso foi o Ministério Público Federal, fazendo ilação. Eu nunca me furtei de falar sobre esses pilantras que roubaram o Brasil, que é o pessoal do JBS. Estava mal acostumado aqui no Mato Grosso do Sul, não pagava tributo para o Estado. Nós fizemos sair de 40 milhões para 200 milhões de tributos pagos. E hoje em dia acontecem algumas coisas estranhas nas questões judiciais. Há 20 dias da eleição, uma orquestração mirabolante, vazada pelos nossos adversários políticos, que mostravam no WhatsApp algo sério, uma bomba vai explodir no Mato Grosso do Sul. E quero dizer a você com muita tranquilidade. Você, como advogado, devia conhecer o que é um inquérito. Inquérito é uma investigação. E eu não movimentei 27 milhões na minha conta. Eu movimentei 39 milhões na minha conta no ano que foi citado e peguei toda a comprovação a origem do dinheiro que entrou e do dinheiro que saiu, porque nós não temos nada a esconder. É livro aberto aquilo ali. E do meu filho também não movimentou esse valor, movimentou mais, porque nós temos uma origem de patrimônio que não vem de vida pública, como alguns que pregam de moralista aqui e se enriqueceram fazendo picaretagem, grilagem de terra e outras coisas. Então, fica muito tranquilo que nós temos que dar resposta e vou dar sempre à população. Agora, não aceito condenação sem querer dar o direito da defesa e do contraditório. Isso cabe a qualquer cidadão e cidadã. E você, como advogado, devia conhecer isso. Nunca julgar e condenar ninguém. Quem condena é a justiça. Espera terminar o inquérito e ver se vai ter denúncia. Porque eu, em 21 anos de vida pública, já fui investigado várias vezes, mas nunca tive uma condenação e tenho muita tranquilidade nessa questão do JPS em apresentar todas as comprovações. Eu queria pedir, antes dos 45 segundos de réplica do candidato João Alfredo, lembrar que todos são mais que bem-vindos de estarem aqui participando, assistindo aqui ao debate, mas, por favor, sem manifestações, a ideia é que o debate aconteça aqui e não aí na plateia. Muito obrigado. Vamos continuar. 45 minutos de réplica. Eu conheço muito bem como funciona o inquérito. Inclusive, esse inquérito corre em segredo de justiça e nós não temos acesso a ele. Agora, há na administração pública um princípio da transparência. Se o senhor disse que é inocente, por que o senhor não apresenta isso para a imprensa do Estado? Mostre para a imprensa os valores que transitaram na sua conta e nenhum ministro jamais daria prisão de 14 pessoas às vésperas de eleição se não tivesse provas concretas a respeito deste desvio. Foram 210 milhões de favorecimento ao JBS. Isso é vergonhoso. Elameando o Estado e todos os outros candidatos também se julgavam inocentes e hoje estão presos. Você, como advogado, além de mal informado, é mal intencionado. Primeiro que era sigilo até a operação. Hoje não é mais sigilo. Se você quiser ter acesso, eu vou te dar uma cópia para você ler. Não sei se você vai ter capacidade de ler. Outra coisa, se ler nas partes ali, o próprio ministro que fez a denúncia ali e mandou a prisão, disse que não tem nada que comprove sobre a minha pessoa. E nós temos que esclarecer. Quem está na vida pública tem que prestar contas. Agora, eu vou prestar contas à sociedade do meu Estado, mostrar os documentos. E toda a movimentação na minha conta está aberta. Eu falei para o ministro e falei para aqueles que me deram a oportunidade de falar depois de um ano e seis meses. Está tudo aberto. Se quiser ter acesso, eu mando uma cópia para você acessar o que entrou e o que saiu da minha conta e a origem dos recursos. Obrigado, candidatos. Agora quem faz a pergunta é o candidato juiz Odilon. O candidato Reinaldo Zambu já respondeu duas vezes. O senhor pode escolher qualquer outro candidato para responder a sua pergunta e o tema. Não posso perguntar para o Reinaldo Zambuja? São duas vezes. Gostaria de fazer a pergunta. Mas então eu vou perguntar aqui para o candidato João Alfredo. O senhor acredita que diante de tanto escândalo de corrupção no Estado, o meio ambiente também está sendo afetado? Sem dúvida. Posso? Dois minutos. Dois minutos? Sem dúvida. Esse escândalo, ele envolveu várias irregularidades. Uma delas, logicamente, é a compra de uma fazenda, denominada Fazenda Santa Mônica, e segundo as informações constantes neste inquérito, foi proveniente de desvio de dinheiro do grupo JBS. Então, além dessa grande irregularidade que enlameou o Estado mais uma vez, nós percebemos que houve favorecimentos em vários outros órgãos para que o desmatamento de parte dessa fazenda fosse autorizado em pleno Pantanal. Em pleno Pantanal. O que é um absurdo. Isso contraria toda a legislação ambiental do nosso Estado. E, no entanto, nós percebemos que, embora houve uma decisão em primeira instância, em segunda instância isso foi suspenso. Foi suspenso do Tribunal de Justiça. E isso só veio ao conhecimento público graças a essa operação Vostok. E eu gostaria de aproveitar que eu gostaria de uma cópia desses documentos, candidato Reinaldo Zambuja, para que eu possa fazer uma leitura e verificar outras coisas que talvez a imprensa não percebeu, porque não chegou ao conhecimento de ninguém, absolutamente ninguém, o que se passou dentro da operação Vostok. E tem mais muita coisa por aí. Então, é preciso que o eleitor saiba que nós temos, não podemos ser cúmplices dessas situações, onde há fumaça, há fogo. Nós temos que ter muito cuidado, porque hoje nós podemos votar errado e se arrepender depois. Fazenda Santa Mônica. Foi referida aqui, porque respondeu a pergunta. São 20 mil hectares, Fazenda Santa Mônica, 200 quilômetros quadrados. É uma área maior do que a cidade de Campo Grande. E exatamente incrustada no coração do Pantanal, que é o patrimônio da humanidade. É um patrimônio mundial. São os pulmões do nosso Brasil. E é evidente que esse estrago, que esse estrago provocou consequências desastrosas. E eu tenho que observar aqui também que o proprietário dessa fazenda foi secretário em Maracajú, de determinado prefeito e foi preso na Operação Vostok. Sua tréplica, 45 segundos. O Hospital Regional de Dourados, tem a placa lá, está orçado em 25 milhões. 25 milhões e 684 mil reais. O dinheiro beneficiado pelo JBS, nessa Operação Vostok, foi de 209 milhões de reais. Eleitor, daria para construir quatro hospitais regionais do porte de Dourados, que é uma obra eleitoreira, como aqui se disse. É uma vergonha para o nosso Estado. Não basta a lama asfáltica com várias autoridades, ex-autoridades detidas, nós temos essa operação que vai ter consequências futuras. Agora o candidato Reinaldo Azambuja, como nenhum outro candidato respondeu duas vezes, o senhor pode escolher para qual candidato quer fazer a pergunta e qual será o tema. Vou perguntar para o Humberto Amaduce. Humberto, nós temos um problema histórico que perpassa diversos governos e ultimamente não se tem resolvido, que é principalmente o impacto da lei Candir sobre as finanças de estados e municípios, principalmente estados e municípios produtores de matéria-prima. E a gente sabe que a gente tem lutado, nesses últimos anos, para tentar o ressarcimento desses recursos, para fortalecer as finanças de estados e de municípios. Eu gostaria de perguntar, como você vê esse impasse e qual seria a sua tomada de decisão em buscar o ressarcimento desses recursos da lei Candir? Candidato, nós temos consciência, por três vezes nós somos prefeito da cidade de Mundo Novo. As dificuldades, com certeza, são desastrosas, são muitas com relação à questão dessa lei Candir, aonde existe empenho por parte dos municípios, a Confederação Nacional dos Municípios, inclusive as marchas que faz para Brasília, enquanto prefeito, sempre tivemos condição de estar tentando acompanhar. O senhor, quando foi prefeito, também deve ter acompanhado. O que a gente teve na prefeitura aqui também. O que nós percebemos, na realidade, é pouco interesse por parte de governantes do PSDB, do PMDB, que insistem, na realidade, em ficar dizendo que o Partido dos Trabalhadores levou o nosso país a essa situação que nós estamos vivendo. Há um reconhecimento, por parte do próprio presidente do seu partido, que houve um erro, houve um equívoco por parte do PSDB em ter apoiado essa questão no nosso país, essa dificuldade que nós estamos enfrentando. Ou seja, são muitos os desafios que nós temos pela frente. São muitos os desafios que nós temos que enfrentar, não só com relação à questão da lei Candir, é questão da geração de emprego, fazer investimentos. Está na hora, candidato, da gente parar de falar em crise realmente. Está na hora da gente agir. Está na hora de nós chamarmos a população, chamarmos o povo e dizer. As dificuldades que a gente tem com a lei Candir, ter clareza na questão da lei Candir, ter clareza nos incentivos e no apoio fiscal que o Estado faz, e clareza a gente faz com a participação popular. Por isso que nós queremos, com certeza, quando a gente fala em democratizar o orçamento público, em democratizar o orçamento do Estado, é chamar as pessoas que realmente compreendem e podem contribuir muito para que a gente possa estar enfrentando todas as dificuldades do Estado do Mato Grosso do Sul. Ou seja, com certeza que tem que haver um empenho muito grande e muito maior por parte do governo, por parte dos municípios, das prefeituras do Estado do Mato Grosso do Sul. Humberto, nós temos, nesses últimos anos em que nós tivemos implementado a lei Candir, e foi feito um estudo pela Confederação Nacional do Mato Grosso do Sul, pelo órgão que apoia as secretarias de fazenda de 12 Estados brasileiros, que mostram que só Mato Grosso do Sul perdeu de 1997 a 2018, 8 bilhões de reais com a desoneração da lei Candir. Eu entendo que isso deve ser uma luta de todos os Estados brasileiros, principalmente os Estados exportadores de matéria-prima, porque a gente acaba desonerando as exportações e não consegue, muitas vezes, suprir essa defasagem. É uma luta que nós vamos perseguir para tentar o ressarcimento desses recursos a todos os Estados brasileiros. Com certeza haverá, sem dúvida nenhuma, por parte do nosso governo, a partir do primeiro dia de mandato nosso, que nós estaremos à frente do governo do Estado do Mato Grosso do Sul, será uma das bandeiras que a gente possa estar revertendo, com certeza, essa questão de prejuízos para o Estado do Mato Grosso do Sul, que a gente possa estar fazendo um amplo diálogo com a sociedade, um grande debate com a sociedade do Estado do Mato Grosso do Sul, para que a gente pare, com certeza, de estar reclamando e falando de crise, falando das dificuldades. Com transparência, com a participação popular, ouvindo as pessoas, eu não tenho dúvida que nós estaremos errando bem menos. A nossa característica de administrar é ouvindo as pessoas, é conversando, é entendendo as dificuldades e construindo junto com a sociedade as alternativas e saídas para todos os problemas que nós temos. E nós chegamos ao fim de mais um bloco. No próximo bloco, este debate pode esquentar. Um candidato vai fazer a pergunta a um outro candidato. E nós vamos sortear o nome de um terceiro candidato que vai comentar essa resposta. A gente volta já já. Para quem nos acompanha pela TV e nas rádios, enquanto isso, nós continuamos com os bastidores desta festa e em todas as nossas redes sociais. A gente volta já já. Estamos em Bodoquena acompanhando as atividades da UFFJ e do ISTR Campos de Palmas. As instituições de ensino fizeram a Feira da Saúde pela Manhã e também o Fórum da Educação. Ao longo do dia, as atividades continuam, terminando com a oficina Mistérios de Bodoquena. Já tem cinco dias que estamos aqui em Bodoquena, já fizemos várias atividades. Hoje nós já iniciamos as atividades dando continuidade ao Fórum da Educação. Os nossos alunos rondonistas, tanto os do Instituto Federal do Paraná, quanto os da Universidade Federal de São João Del Rey, que estão conduzindo o Fórum. São para professores da rede municipal e também a presença de alguns professores da Rede Estadual. E no dia de hoje ficou reservado para a gente fazer a Feira da Saúde. No período da tarde, nós vamos trabalhar numa escola aqui do município com uma oficina com a temática da Educomunicação, que é a utilização de mídias em sala de aula. E as crianças ali, ó, não podem perder a gincana do estante. Quanto você já teve que lutar pela sua família? Eu já tinha água na minha geladeira e um quilo de arroz no meu armário. Eu não tinha nada além de bolacha para me dar para os meus filhos. O que a LBV faz é fato. Não é uma instituição qualquer. É uma instituição que ajuda sim. Quer saber como você ajudou essa família? Acesse LBV.org.br Segurança é poder sair sabendo que vai voltar. Segurança é saber que tudo estará bem. Segurança é chegar e ver que o que é seu está em boas mãos. Segurança é ter confiança para deixar. Em Campo Grande, coatis, capivaras enfeitam os parques e o nosso dia a dia. E muitas vezes acabam atravessando as ruas da cidade. Por isso nasceu o projeto Coapivara, para reduzir os atropelamentos e mortes desses animais e também proteger as pessoas que transitam nos veículos. Você pode ajudar. Ao ver o animal silvestre no meio da rua, envie uma foto e a localização para o CoapZap. 9 8478-2014 Colabore. Uma iniciativa do Ministério Público de Mato Grosso do Sul. multa cinema na Coração do Sul. Chegar pro Mato Grosso do Sul. Colabore. Colabore. E este bloco promete ser interessante. Atenção para as regras. Seguindo aquela ordem inicial que nós fizemos no sorteio ao começar o debate, o candidato vai escolher para quem vai fazer uma pergunta e também vai escolher o tema. Lembrando que não há limite. Se todos os candidatos quiserem fazer a pergunta para o mesmo outro candidato, está liberado. Então, seguindo esta ordem, o candidato vai escolher a pergunta e o tema da pergunta. E eu vou sortear quem vai comentar a resposta do candidato depois que ele tiver respondido. Então, vamos lá. Pela ordem acertada, o primeiro candidato a fazer a pergunta é Júnior Mock. Para quem o senhor vai perguntar? Juiz Odilon. Vou sortear então quem vai comentar depois da resposta. O comentário vai ser feito, não? Juiz Odilon. O comentário vai ser feito. Vamos conseguir. Reinaldo Azambuja. Por favor. Candidato Odilon, vou fazer uma pergunta que interessa a todos nós. O Pantanal é reconhecido patrimônio natural da humanidade, reconhecido no texto constitucional e também pela ONU. A pergunta que eu lhe faço. O maior desastre ambiental do Mato Grosso do Sul é o assoreamento do Rio Taquari. Rio este que é fundamental para o nosso Pantanal, na sua formação. Então, eu quero lhe perguntar quais são as ações concretas, de fato, que o seu governo, caso o senhor seja eleito, levarão a efeito para a recuperação desse desastre ambiental. O senhor tem dois minutos. Pantanal, vamos lá. Pantanal, vamos lá. Uma questão aqui. Nas regras, para não acontecer novamente... Sim, sim. Na regra que eu tenho aqui, diz que cada candidato presente, na ordem definida pelo sorteio do primeiro bloco, terá direito a realizar uma pergunta para outro candidato sorteado na hora. Sim. E para cada pergunta, será também sorteado na hora um candidato diverso para o comentário. Nós decidimos abrir um pouco mais o debate e permitir que, ao invés de ser sorteado, o candidato escolha para quem a pergunta. Mas o comentário continua sendo sorteado. Na verdade, acho que não vai haver problema com isso, de escolher qual vai ser a pergunta. Todos concordam? Acho que ninguém vai ter problema, e se podemos, acho que, continuar com o formato, então, por favor. O senhor tem dois minutos para responder. A regra é essa antiga mesmo, está valendo, não alterou. Essa regra, vamos tentar acertar com os candidatos. Está uma confusão danada aí, que eu não sei o que fazer. Acertando aqui... O que eu vou fazer? Por favor. Vamos lá. Candidatos, os senhores concordam com a opção de que cada candidato escolha para quem vai fazer a sua pergunta, ou preferem que vote ou faça o sorteio para quem vai ser feita a pergunta? A sugestão é que cada candidato escolha para quem queira fazer a pergunta. Estão de acordo ou preferem voltar ao esquema de sorteio da pergunta? Regra! 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 Vamos ver como estamos aqui. Bom, vamos fazer uma coisa democrática. Vamos... A opinião de cada candidato, por favor. O senhor prefere como? Segue a regra. Ok. Para mim, indiferentes, indiferentes, indiferentes. Bom, temos quatro indiferentes e dois pedindo para seguir a regra. Qual é, então, a nossa postura? Então, vamos lá. Por maioria, então, como há indiferença, nós vamos seguir, então, que cada candidato escolhe para qual candidato vai fazer livremente a sua pergunta, seguindo as regras, as bases da democracia. Vamos lá, então. O senhor tem dois minutos para responder a pergunta. Nós temos que proteger, sim, o Pantanal. Rio Taquari, a pergunta é especificamente sobre o Rio Taquari. Eu percorri o Rio Taquari no ano passado e verifiquei ali que há um assoreamento muito grande e as consequências ocorrem não só naquele local do assoreamento. Essas consequências virão em toda a extensão daquele rio. Nós temos que proteger objetivamente, é proteger, fazer cumprir a lei ambiental. Temos que proteger a nascente dos rios, não só do Rio Taquari, de qualquer rio. E não adianta você estar multando, multando, multando ali, como ocorre, e vem ocorrendo nos governos anteriores e no governo atual também, multas. Termina-se quebrando o fazendeiro, o proprietário, o ribeirinho, e não se conserta nada. A tecnologia, Israel, que sofre falta d'água, desenvolveu tecnologia neste sentido. O gado no Pantanal, ali no rio Taquari, ele desce de metro em metro em todo lugar para beber água. A inversão seria o correto. Essa tecnologia já desenvolvida em alguns países. Ao invés de trazer o gado para beber água, você tem que, através de um bombeamento, levar a água a uma distância de 50, 100 metros para o gado beber. Agora, exige aí, exige-se aí, para socorrer os ribeirinhos, que se faça, se abra ou se incentive um financiamento, uma linha de crédito para se resolver esse problema. Multar, só multar, não adianta. E a outra linha é a linha da conscientização. Ao invés de estar multando todos os dias com terrorismo, nós temos que conscientizar as pessoas. Conscientizando, nós vamos efetivamente resolver esse problema. E, então, nós temos que aplicar a tecnologia. Nós vivemos num mundo... Cortou. Terminou o seu tempo. O seu comentário, candidato Reinaldo Azambuja. O caso específico do Rio Taquari é uma política governamental do passado equivocada. Na época do plante que o João Garante, nós tivemos aí uma devastação do cerrado. E, quando devastou o cerrado, principalmente na cabeceira do rio, lá no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, sem nenhuma precaução com as matas ciliares, nenhuma precaução com as microbacias e, principalmente, com as nascentes, desceu o sedimento para o rio. Quando chegou na planície pantaneira, o rio ali sem muita correnteza, assoreou praticamente a totalidade. Então, tem que ter muito cuidado com as políticas governamentais, porque muitas delas, como essa, são prejudiciais ao meio ambiente, e que acho que é um exemplo que não deve ser seguido por nenhum governo. O senhor tem 45 segundos para a sua réplica. É interesse mundial a gente proteger o Pantanal. Eu conheci o Rio Taquari há muitos anos, eu já resido aqui no Estado há bem mais de 50 anos e ali está efetivamente um desastre. Agora, o interessante não é só falar qual foi a providência que o comentarista tomou no seu governo em relação ao Rio Taquari, em relação ao meio ambiente. A única providência que se verifica, não em relação ao Rio Taquari, mas em relação à Fazenda Santa Mônica, foi interferir no Tribunal de Justiça para o desmatamento daquela imensidão. Dando prosseguimento a este bloco, em que, conforme nós decidimos aqui na votação no palco, cada candidato decide para qual candidato vai fazer a pergunta e qual o tema, quem vai fazer a pergunta agora é Humberto Amaduzzi. O candidato Reinaldo. Pergunta para o candidato Reinaldo Azambuja, quem vai comentar é João Alfredo. Candidato, no nosso governo nós vamos investir muito na saúde pública, nós vamos resgatar o apoio e o incentivo ao médico da família, para poder estar atendendo as pessoas em sua casa, parcerias com o município. Nós vamos, de fato, regionalizar a questão da saúde pública. O governo do Estado vem falando muito dessa questão da caravana da saúde. Candidato, a questão da caravana é um problema, a caravana passa e não volta, e os problemas ficam. Caso seja eleito, qual vai ser realmente a política do candidato para a questão da saúde pública? Obrigado, senhoras e senhores. Acelerador linear, 20 leitos de UTI, 3 pavimentos, ressonância, tomografia. Fizemos a implantação, foi falado aqui da Santa Casa de Corumbá, tem 11,2 milhões depositados na prefeitura, na conta da prefeitura, para fazer pronto-socorro, maternidade, pediatria e 32 novos leitos lá na maternidade. Vamos entregar o hospital de Três Lagoas. Dourados nós demos ordem de serviço. Por que demorou? Porque não tinha o projeto executivo, nós tivemos que fazer o projeto, licitar, e hoje tem o recurso, 52 milhões garantidos para o hospital. Hospital Marechal Rondon, em Coxim, que é um polo regional de atendimento. 5 milhões e 600 na conta da Fundação de Saúde lá de Jardim, o Hospital Marechal Rondon. Isso é a regionalização. Não deu para fazer tudo nesses três anos e nove meses, por algumas questões financeiras. Agora, Caravana da Saúde é um programa que nós idealizamos. Tinha 70 mil pessoas na fila quando começou o governo. E é um emergencial. Nós tiramos 66 mil pessoas de uma fila da vergonha, porque os governos anteriores não faziam mais do que mil a 1.500 cirurgias sobre a responsabilidade do Estado. Nós fizemos 66 mil, 500 mil procedimentos, 14 mil exames que foram das especialidades e 150 mil consultas. E, se eu continuar governador, nós vamos finalizar a regionalização e, enquanto tiver uma pessoa na fila, no meu governo, a Caravana da Saúde vai continuar. O orçamento para a Folha de Pagamento da Saúde é de 1 bilhão e 500 milhões de reais. Mas o Fundo Estadual da Saúde é menor, é 1 bilhão e 330 milhões de reais. Ou seja, gasta-se mais em folha de pagamento do que, propriamente, em despesas na saúde. Isso é um absurdo. Nós precisamos, para que dinheiro ocorra, que nós temos que cortar privilégios. O valor que se gasta em outras secretarias, com cargos comissionados, com loteamentos, com o toma lá, dá cá, é absurdo. São quase 200 milhões de reais entre secretaria de governo e secretaria de administração. São 160 milhões de reais gastos em publicidade que foi dito aqui. E, se nós não cortarmos isso, a saúde vai continuar um caos, porque esse Estado que ele está dizendo, eu não moro nele. O senhor tem 45 segundos de réplica. Eu gostaria de falar, porque, às vezes, você vê o candidato que não tem nem o conhecimento da estruturação da saúde no Estado. Não conhece o que é regionalização, não sabe a importância de um programa como a Caravana da Saúde, que tirou inúmeras pessoas do sofrimento, e não tem proposta nenhuma para a saúde pública. Consolidar a regionalização é o programa número um do nosso governo. E ele vai ser consolidado, porque nós estamos com as obras em andamento e a estruturação da saúde. A Caravana é para tirar essas pessoas da dor, do sofrimento, pessoas que estavam há 15 anos, 20 anos, aguardando, para fazer uma cirurgia. E eu ando pelo Estado, eu encontro pessoas que, no nosso governo, tiveram a oportunidade de ter uma cirurgia gratuita, paga pelo governo do Estado. Candidato Marcelo Bluma, sua pergunta e sua escolha de candidato. Pode perguntar ainda? Pode repetir, pode. Ah, pode repetir? Pode. Ah, perfeito. Quero... Quero perguntar para o candidato... Odilon. Candidato Odilon, nós temos visto uma série de denúncias de corrupção na política. Eu tenho dito que a política saiu da página política e foi para a página policial. Na sua visão, como que nós poderemos combater a política, combater a corrupção na coisa pública? Lembrando que quem vai comentar essa resposta, será repetido. Marcelo Bluma. Humberto Amaduzzi. Em primeiro lugar, o administrador, ele tem que ter postura. Se ele não tiver postura, ele não transmite exemplo de cima para baixo. E a gente verifica que o prefeito ou o governador, o governador, não é efetivamente aquele que se apresenta e que se veste como governador. Efetivamente, o governador é aquele que está dentro daquele que se apresenta como tal. Então, é a postura que nós temos que ter. Nós temos que ter postura com relação a isto. Nós tivemos vários escândalos. O escândalo da Braspele, escândalo emprego de avião por um secretário chamado Sérgio de Paula, que foi preso recentemente, o escândalo da Fazenda Santa Mônica, boi de papel. Eu tinha visto muita vaca de papel e grãos de papel. Eu julguei muito isto. Agora, boi de papel é a primeira vez que eu vejo. Então, nós temos que fazer isto e temos que instituir delegacias, criar delegacias, especializar delegacias, melhorar o GAEC, que faz um trabalho muito bom, exatamente para combater a corrupção. Sem postura, sem postura, e nós temos visto isso em nosso Estado. Sem postura, desmorona-se a fé, a confiança das pessoas. E a corrupção, como eu disse, mata de fome. Eu já passei fome, não por corrupção, mas passei fome em razão de seca. A corrupção, volto a dizer, mata de maneira cruel, de maneira sofrida. E as mães sofrem com isto. O filho chora pela manhã e o pai esconde o rosto, a mãe também, para chorarem os dois, com vergonha do filho. Seu comentário. Por favor, por favor. Fazer o comentário realmente é interessante. Quero... De um lado, as acusações são fortes, de fato, escandalosas a questão de corrupção no Estado. Mas tem candidato que não deu conta de cuidar da sala dele, a sala de juiz, que é do tamanho, todos que conhecem a sala de juiz sabem o tamanho que é. Como pode querer cuidar do Estado do Mato Grosso como um todo? A questão da corrupção, isso se faz com transparência, com o povo fiscalizando, trazendo a população para compreender e entender quanto que você arrecada, quanto que o Estado arrecada e para onde vai o recurso, para onde é investido o recurso. Tem que ter transparência, com certeza. Antes dos 45 segundos de réplica do candidato, eu queria só lembrar que são todos convidados aqui a participar, assistir ao debate, mas não manifestações. Vou pedir a gentileza, porque, de acordo com as regras, quem estiver se manifestando pode ser retirado do recito, e a gente quer que todos fiquem aqui até o final acompanhando esse debate da democracia. Então, por favor, 45 segundos, sua réplica, candidato. Nunca, jamais, foi desviar dinheiro de dentro do cofre do juiz. O cofre do juiz existia exatamente para a guarda de processo de monitoramento. Desviou-se dinheiro, sim, do banco. Desviou-se dinheiro, sim, que era entregue ao funcionário, pela Polícia Federal, e ele não juntava o comprovante que ele assinava. Como se ia saber que havia dinheiro naquele processo? E eu coloquei na rua, eu solicitei da Polícia Federal abertura de inquérito, e coloquei na rua, é processado, e jamais eu daria uma promoção a ele, como ocorreu aqui no Estado. Determinado secretário foi promovido para o Tribunal de Contas, embora tendo roubado, e terminou preso agora na Operação Gostópolis. Por favor, por favor, lembrando que nem se estava dado, nós também não teremos réplica. Agora o candidato João Alfredo faz a pergunta e escolhe o seu candidato. Eu vou pedir mais uma vez a colaboração de todos aqui presentes. Obrigado. Minha pergunta vai para o candidato Bluma. Bluma, a pergunta não envolve programa de governo propriamente, a pergunta envolve essas pesquisas eleitorais que estão aí, onde, curiosamente, nunca se vai em Ribas do Rio Pardo, nunca se vai lá em Mundo Novo. As pesquisas ficam em várias cidades, sobretudo Maracajú e Coxim. Isso está registrado no site do TSE, as cidades que são feitas as pesquisas. O que você pode me dizer a respeito das pesquisas eleitorais, desta guerra das pesquisas eleitorais? Quem está por trás disso? Quem vai comentar a resposta é o candidato Marcelo Bluma. Está perguntando para o Marcelo Bluma? Isso está acontecendo bastante nesse sorteio. O juiz Odilon comenta. Essa é uma boa pergunta, viu, João? Eu até quero informar aí que eu contratei um instituto chamado FPV Limitada. FPV significa feito para enganar você. Estou contratando um site, Vila Chorupita News. Tem que ter news, porque o brasileiro tem que ver uma palavra em inglês. E nós vamos publicar. Nessa pesquisa eu estou ganhando no primeiro turno, viu? É brincadeira o que fica acontecendo aqui. Porque a gente vê, numa pesquisa, o MOC com 19 e na outra ele está com 5, saiu hoje. Mas isso infestou aí a internet, para enganar o incauto, o cidadão coitado, que está aí preocupado com a novela, assistindo, acreditando nesse monte de baboseira. Eu acho até que vou entrar com uma representação na justiça eleitoral, amanhã ou depois. Porque quem frauda pesquisa tem que pagar uma multa de 50, 100 mil UFIRS e pegar de seis meses a um ano de cana, para deixar de ser malandro. E aqui está precisando, viu, João? Tem os institutos em picareta. Eu vou pedir para o juiz dizer o seguinte, vou apresentar as duas pesquisas e eu quero que me responda na justiça o seguinte, quem fraudou? Porque não pode dar 5 em uma e 19 na outra com uma margem de erro de 3%. Eu sou engenheiro civil, um pouquinho de soma e subtração eu sei fazer, o que é isso? Uma margem de erro de 3%? Você vai de 5 para 19? Tem que acabar essa vagabundagem, porque isso é usado para enganar o eleitor e prejudicar os candidatos. Nós somos prejudicados nisso aí. Que confiabilidade tem essas informações? Candidato, o juiz Adilão, 45 segundos para a sua recomendação. Efetivamente, nós estamos diante de pilantragens. Nós tivemos duas pesquisas seguidas, encomendadas pelos mesmos interessados, como disse aqui o candidato Bruma, e numa, um determinado candidato está com 5, na outra já está com 19. Mas o mais grave não é isto, o mais grave é que eu, juiz Adilão, disputando o governo com o número 12, não tenho rejeição nenhuma no Estado, pelo meu passado brilhante, quem diz isso não sou eu, quem diz isso é o Brasil inteiro e a imprensa internacional. Me colocaram nessas pesquisas com uma rejeição perto de 20, mais ou menos 15 ou 16. Então, é pesquisa que não merece crédito nenhum. Candidato Bruma, 45 segundos. Essa malandragem, repito, tem que ser punida, porque enganar a opinião pública é uma coisa seríssima. e fica essa picaretagem rodando por aí, que não fecha, não fecha. Eu olho lá, mesmo período de coleta, 3% de margem de erro para cima ou para baixo. Agora, estão soltando pesquisas aí com margem de erro de 20%? É o fim da picada, não existe estatística desse jeito. A estatística que eu aprendi na universidade era outra. E nós, viu, João, quero até te convidar para fazermos juntos, nós temos que representar, nós temos que reprimir essa malandraia. Dando sequência a este nosso bloco, quem faz a pergunta e escolhe o candidato é o candidato juiz Odilon. Por favor. Eu posso escolher o candidato Reinaldo Zambuja? Por favor. Bom, nós tivemos várias operações, Operação JBS, uma grana violenta, Vostok, Escândido não sei de quê, Escândido não sei de quê, Fazenda Santa Mônica, Borre de Papel. Eu nunca fui processado. Quando saiu aquela falsidade, eu próprio requeri a abertura de inquérito contra a minha pessoa. O delegado já havia concluído. O Ministério Público disse que não havia coisa nenhuma. A OAB deu entrevista também. É uma armação política? É outro tipo de malandragem? A pergunta é a seguinte, senhor governador, qual é o seu projeto, o senhor que responde é inquérito, qual é o seu projeto para combater a corrupção no seu governo? Quem vai comentar a resposta é o candidato Júnior Mock. Responder ao juiz Odilon, que agora você não é mais juiz, você é candidato, aqui é todo mundo igual. E você tem um inquérito, sim, não foi você que pediu para a Polícia Federal. O Ministério Público Federal mandou te investigar, porque o seu primo, que veio com você lá do Nordeste, para o Mato Grosso, denunciou você que você sumiu com 11 milhões da vara que você administrava. Desapareceu da sua sala. Era um cofre, ele tinha a chave e você tinha o segredo. E sumiu o dinheiro do cofre da sua sala. E outra coisa, Odilon, que você precisa entender. Na vida pública, a gente é investigado, eu já fui investigado várias vezes. E você, como advogado, devia saber que uma investigação, ela tem que transcorrer. Esses picaretas do JBS, jogaram o nome, não meu na lama, jogaram o nome de inúmeras pessoas do Brasil inteiro, do presidente da República, até vereador de cidade do interior, eles colocaram. eu vou responder, mas diferente de você, que é igual o camaleão, que se esconde, para não mostrar a verdade, porque foi denunciado, de vender sentença, para traficante, um dos maiores traficantes da América do Sul, e isso está lá, na denúncia do seu primo, não foi eu que te denunciei. Foi um primo seu, e você fala que isso é político. Onde que está a política nisso? É um primo, que tem o seu sobrenome, Gideão de Oliveira, que te denunciou, e você tem que prestar contas, porque quando entra na vida pública, é um livro aberto, mesmo enfrentando a intolerância, mesmo enfrentando pessoas igual você, que quer ser o paladino da moralidade, e não é, porque você tem um passado sujo também, que quem conhece a realidade sabe, que você é vendedor de sentença, então não vem querer dar uma de moralista, na frente dos outros, porque você é investigado, eu vou me defender, e devo isso à população do Mato Grosso do Sul, espero que você faça o mesmo. Candidato Júlio Amor, aqui seu comentário, por favor, por favor. Eu quero apenas dizer, ao cidadão de Mato Grosso do Sul, esse tipo de ofensa mútua, não constrói, não ajuda você em nada, isso interessa a eles, a justiça, apurar as irregularidades que cada um deles tenha cometido, mas isso não resolve o problema da sua vida, nós estamos aqui para defender propostas, ideias, para cada uma das áreas, é lamentável chegarmos a um debate, num momento desse, e esse tipo de ofensa mútua, que não vai ajudar a construir nada, principalmente, o Mato Grosso do Sul, que sonhamos, queremos, mas, acima de tudo, o Mato Grosso do Sul, que merecemos. até me perdi aqui, tem um relébrio agora? Nós temos, então, agora uma última pergunta, ok. Candidato, por favor, por favor, por favor. O candidato, Reinaldo Azambuja, existe uma réplica ainda? Então, por favor. E eu gostaria que nós pudéssemos... Sim, vai ter, vai ter, vai ter. O senhor vai ter no final do bloco. Sim, vai ter. Quem respondeu foi o candidato... A réplica é minha. Eu respondi. Não, o candidato Reinaldo Azambuja respondeu, então a réplica é sua. Então, eu tenho a réplica. Isso. Não, e eu gostaria... Ele está falando duas vezes. Ele está respondendo duas vezes. É isso? É como nós fizemos esse bloco todo. Nós estamos seguindo a mesma regra para todos os candidatos. Por favor. Vou pegar o cronômetro ali. O que eu acho muito importante na vida pública é que quando você está na vida pública, você tem um livro aberto, você presta contas, diferente de algumas pessoas que quando saiu uma reportagem no jornal Folha de São Paulo, ele publicou que aquilo era um fake news. Fake news da Folha de São Paulo. E nós não temos que ter vergonha nenhuma de enfrentar essas posições, mostrar a verdade, prestar contas. Eu já fui denunciado quando prefeito, prestei contas, fui absolvido. O que não pode é essa condenação precoce por pessoas que são falsos moralistas e que na sua vida privada tem muita coisa a esclarecer a população do Mato Grosso do Sul. Eu acho que é isso que o eleitor tem que prestar atenção nos dias de hoje. Obrigado, candidato. Só lembrando que, como nós fizemos nesse bloco todo, com todos os candidatos, a réplica é de quem responde. Essa é a regra deste bloco, desta parte do debate. Então, nós estamos seguindo da mesma forma que fizemos com todos os candidatos. E o último candidato a fazer a pergunta é Reinaldo Azambuja, escolhendo para quem vai ser a pergunta e qual o tema. Vou perguntar para o Marcelo Bluma. Marcelo, nós implementamos uma política educacional que é alecada em vários pilares. Nós implantamos o modelo de escola em tempo integral, 54 escolas no Estado hoje. Nós melhoramos 244 escolas. Nós implantamos uma formação continuada, da aceleração dos jovens na educação. Implantamos alguns programas para diminuir evasão, diminuir repetência, hoje matrícula digital. Mas acho que um dos maiores avanços que nós tivemos, mesmo enfrentando a crise, foi pagar hoje o melhor salário de professor do Brasil. E eu gostaria de que você comentasse se isso é importante para a qualidade da educação pública no Mato Grosso do Sul. O comentário da resposta cabe ao candidato. Marcelo, eu vou manter o seu sede de novo. Júnior Mock. Bem, Reinaldo, a educação, nós tivemos no debate da FETEMES e ficou muito claro que existe uma série de mazelas que nós precisamos enfrentar. A questão do maior salário, no debate anterior, restou a polêmica aqui com relação ao Maranhão, governador Flávio Dino. paga o melhor salário inicial. É claro que Mato Grosso do Sul, por conta de um plano de cargos e salários, que, vou fazer justiça aqui, não sou eleitor dele, mas foi feito pelo Zeca. E depois o André fez a lei do piso, inclusive para até janeiro de 2018, deixar os professores aqui com o piso nacional 20 horas. Nós temos hoje uma defasagem e um problema muito sério com os professores contratados. Faltam critérios objetivos para a seleção dos professores contratados, inclusive há uma demanda no Tribunal de Justiça. Então, quero responder aos profissionais, e os administrativos também da Secretaria de Educação estão com o salário extremamente defasado, abaixo do salário mínimo, os administrativos. Então, eu, na governadoria, fiz um compromisso na FETEMES de estabelecer critérios objetivos para a contratação dos convocados, zerar os convocados, e não vai dar para fazer isso de imediato, enquanto não consegue zerar, ter critérios objetivos, recuperar o salário dos administrativos que carregam o piano na Secretaria de Educação. Enfim, fazer um trabalho... Seu tempo, candidato. Acabou. Seu comentário, por favor, Júlio. Educação deve e tem que ser prioridade de qualquer governo. Para melhorar a nossa educação, nós temos três olhares para ela. Um, em relação à infraestrutura. Garantir realmente que a gente possa, e uma das nossas propostas, é o SOS Escola. Nós também temos que olhar para a valorização dos profissionais, tanto do magistério, quanto do administrativo, que aí eu concordo com o candidato Bluma, tem o pior salário dos administrativos do país. É preciso recuperar, é preciso valorizar os profissionais do magistério. E o terceiro é olhar para dentro da escola, para as disciplinas mais críticas, como matemática, física, química, mas também resgatar a autoridade do professor, e nós vamos fazer a ESA, a Escola Superior de Educação. 45 segundos. Mato Grosso do Sul, hoje, há um índice muito grande, por exemplo, de problemas com os professores, com síndrome de Bourneau, o professor fica deprimido porque está submetido a uma carga de trabalho intensa, e com isso sofre com problemas de saúde. Enfim, eu quero, fiz esse compromisso na FETEMES, quero ser um governador que vai olhar para a educação no sentido de valorizar os professores e os administrativos. Os professores avançaram muito, mas ainda é preciso fazer essa equiparação com o piso 20 horas. E cuidar, e abraçar, e cuidar e valorizar os nossos administrativos. Ok, muito obrigado. Os assessores do candidato juiz Odilon pediram direito de resposta em relação a comentários feitos pelo candidato Reinaldo Azambuja. Então, foi concedido um minuto de direito de resposta ao candidato. Por gentileza. Direito de resposta em relação a referências feitas com relação ao ex-servidor. Quem está sendo processado, quem é criminoso, e responde a ação penal, é ele, não eu. No dia 31 de agosto de 2018, o delegado de Polícia Federal fez um relatório conclusivo e devolveu o expediente ao Ministério Público, dizendo que não havia o que investigar, porque não havia prova nenhuma. O Ministério Público já havia, sim, se manifestado e recusado aquele engodo que seria a tal delação. No dia 4, depois que o delegado disse isto, eu próprio requeri, sim. E logo em seguida, o Ministério Público, vendo o que eu requeri, a abertura de enquete contra mim, ele ratificou. Meu passado é limpo. Ninguém tem autoridade moral para reprovar o meu passado decente e registrado na imprensa nacional. Muito obrigado. Obrigado, candidato. E assim nós encerramos mais esta rodada. Voltamos em 10 minutos. Eu quero, ao encerrar esta participação minha no debate, olhar para você e dizer que no dia 7 de outubro o destino do país e do nosso Estado estará nas mãos de cada um de nós. Nós realmente decidiremos, através do nosso voto, quem nós queremos para conduzir os destinos de Mato Grosso do Sul pelos próximos quatro anos. É hora de nós, eleitores, enquanto cidadãos, separarmos o joio do trigo. Eu entrei nessa campanha com o firme propósito de não vender sonhos, de não vender ilusão. E aí E aí E aí E aí